Sejam bem-vindos a mais um episódio do Adnão Podcast. Hoje vamos falar sobre marketing digital. Eu sou o Dé, aqui comigo está a Pri. Oi, pessoal. O Gabi. Salve. E, remotamente, o Guga. E aí, galera, falando aqui de Biguassu, Santa Catarina. Vamos lá. Nesse episódio, estaremos entrevistando Jéssica Dill. Ela é formada em administração, está cursando pós em marketing digital, fundou a agência Dill Marketing e Propaganda, ministra aulas e consultoria de marketing, é sócia do projeto Peers Experience e também trabalha na cooperativa Cressol, agência de curitibanos. Olá, Jéssica. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Tudo bom? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estou muito contente de estar aqui compartilhando um pouco do meu dia a dia, né? E aí, o que eu faço e que eu amo, que é marketing. Nós te agradecemos a tua presença aqui. Vamos iniciar as perguntas? Jéssica, seu primeiro contato com o marketing foi no varejo. Como foi essa experiência? Então, acho que antes de ingressar no marketing, né? Primeiro eu tenho que contar como cheguei lá, né? Então, eu sou natural de curitibanos, mas eu tive minha criação toda lá no interior de Brunópolis. Então, fiquei lá até o momento que eu precisei mesmo, né? Cursar ensino médio, que tinha um pouco mais de dificuldade, né? Então, acabei vindo para curitibanos. Morei com a minha avó e no começo foi bem difícil. Eu tinha 16 anos e todo mundo que já passou por essa fase sabe o quanto é complicado você conseguir um trabalho sem ter experiência. Então, eu fazia a unha, trabalhava de manicure em salão, limpava a casa, tipo, eu fiz de tudo um pouco, porque eu queria ter, né, aquele dinheirinho todo mês. Até que quando eu consegui, né? Consegui não, quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu insisti muito ali numa vaga que tinha de trabalho na Berlanda. Fiz o processo seletivo e fui chamada. Então, fiz 18 em outubro, em dezembro, dia 2 de dezembro de 2013, eu fui chamada para trabalhar lá. Então, eu já ingressei no departamento de marketing desde o começo e a minha contratação foi para fazer correção do tabloid. Não sei se ainda o pessoal, né, chega a pegar aquele folhetinho, que tem as ofertas. Então, a minha função específica era corrigir. E era um trabalho muito manual. Tinha que correr de preço, descrição, passar todas aquelas correções numa planilha. Quando eu comecei, a gente demorava mais de 15 dias para fazer um tabloid. Então, foi um começo, assim, de aprendizado. Do zero, porque eu ainda não tinha nenhuma formação. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Aí, quando eu comecei, né, a trabalhar, que eu tinha uma renda, eu iniciei a faculdade de administração, por ser mais fácil também, né, e ter a ver com a área que eu estava trabalhando. Então, aí foi o meu começo, né, de carreira ali dentro da Berlanda, onde eu fiquei cinco anos e meio. E no passar do tempo, eu fui, né, aos poucos ganhando o meu espaço, tendo, subindo, né, de função, ganhando mais responsabilidades. Mas, no geral, o marketing que a gente desenvolvia lá, ele era de uma responsabilidade muito grande. E era algo que me satisfazia muito. Porque eu sabia da grandeza que era você trabalhar dentro de uma empresa, né, de varejo, onde a gente chegou a ter 200 lojas, 200 filiais. Tinha que desenvolver material, desenvolver campanha para todas. A gente tinha marketing interno para desenvolver, o endomarketing. Tinha as indústrias, tinha que fazer catálogo, lançamento de produto. Tinha o posto de combustível. Então, assim, eram muitas vertentes para você estar e tudo centralizado naquele departamento. Então, eu digo que a minha formação de marketing foi feita ali dentro. Porque você fazer o digital, hoje ele está um pouco... Um pouco não, ele é acessível. Tem inúmeros, né, aplicativos que você baixa, você edita. Então, assim, para você fazer uma peça, para você fazer uma arte, é muito simples. Mas o marketing de verdade, que envolve estratégia, que envolve planejamento, que envolve, né, um estudo que não é da noite para o dia, realmente você tem que, né, entender a necessidade daquele cliente, eu aprendi a fazer marketing ali dentro. Então, diferente se a minha saída, né, o meu término de contrato lá foi boa ou não, eu sei que a minha formação, né, a minha experiência foi lá. E principalmente também com as pessoas que eu trabalhei, assim. Foram os professores da vida. Tem nomes que eu jamais vou esquecer, como Gil, Soluí, Patrícia, Aline Berlanda mesmo, né. Então, são pessoas, assim, que, tipo, esculpiram muito a profissional Jéssica que eu sou hoje. Então, sou grata muito por essa parte da minha vida e pela experiência que eu tive lá dentro. Foi uma faculdade completa, né. Sim, foi uma faculdade, uma pós, né. Porque, realmente, como eu disse, você, eu aprendi todas as vertentes do marketing ali dentro. No último ano que começou a ser inserida a parte do digital. Pra ser bem sincera, eu peguei só o começo. A gente desdobrava peças e lançava pra parte digital. Mas não tinha uma estratégia ainda, né, direcionada pra aquele público. Porque ainda era novo. Isso era 2019. A gente foi ver marketing de verdade digital veio acontecer ali depois da pandemia. Que, realmente, as pessoas foram obrigadas a migrar pro digital. Foram obrigadas, né, a abrir o celular. Porque eu não podia ver você pessoalmente. Eu tinha que comunicar e continuar vendendo através de algum meio, algum canal. Então, digital já vinha crescendo. Mas as empresas, os negócios, não tinham ainda a necessidade de querer estar ali. A não ser e-commerce, né. Aí é outra história. Mas você, dentro de uma empresa, onde você tem um marketing tradicional. Tem um marketing que, se não fizesse tabloide, por exemplo. Parecia que os vendedores não vendiam. Eles estavam amarrados àquela peça. Se não tivesse papel e o cliente fosse lá com aquele tabloide embaixo do braço. Parecia que não acontecia a venda. Então, a gente sentia, assim, que era muito amarrado àquele material físico. Então, imagine, 200 lojas, 200 gerentes, né. Cidades diferentes. Você conseguir incluir esse tipo de comunicação. Era um desafio muito grande quando a gente começou a fazer esse tipo de marketing. Que hoje ainda eu acompanho. Eu vi que tem bastante coisa nova. Já foi feito até um perfil só para a matriz aqui de curitibanos e tal. Para a interação, eu vi que ali o que eles queriam era a interação mais. O endomarketing. Mostrar o que era feito no administrativo. Mas nas lojas ainda era bem complicado. Porque eles lá tiravam as fotos, né. Improvisadas. Não ficava legal. Saía do padrão. A gente chamava atenção. Então, foi bem complicado esse início. Hoje não sei dizer como que está. Ah, porque eu saí lá em 2019, né. Então, eu acredito que já tenha evoluído bastante. A comunicação esteja um pouco mais clean. Um pouco mais, né. Combinada com o que é feito lá no marketing direto. Mas, né. Reforçando realmente a Jéssica. Porque lá eles já me chamavam, né. Jéssica do marketing. Não tinha outra Jéssica na Verlanda, né. Entrava uma ou saía. Mas eu sempre fui chamada Jéssica do marketing. Aí também foi outro porém de eu querer trocar o nome. Ali da agência quando eu criei mais tarde. Foi por causa disso. Por ser conhecida como Jéssica do marketing. Eu sou muito fã desse apelido que eu tinha lá dentro. Porque eu realmente fazia jus ao nome. É engraçado, né. Que acho que a loja. Todas as lojas, né. O varejo, ele teve esse tabloide como o principal ferramenta de divulgação, né. Dos produtos, né. E a pandemia acelerou, né. Tanto a gente vê. Essas lojas grandes já até. Algumas já colocaram. O Berlanda mesmo, né. Colocou um... QR Code. É, o QR Code também fez um mascotezinho, né. Pra divulgação na internet, né. Casas Bahias. Acabou também fazendo... Estava lá também. Assim, na verdade, foi... Confesso que foi uma... O mascote, enfim. Ele é uma representação, né. De... De um símbolo. Um elemento dentro da instituição. A gente tem que o... Hoje, o principal mascote. A principal figura. É a... A Magalu, né. Do Magazine Luiza lá. Então, ela é a principal ferramenta. É conhecida em todos os cantos. Porque ela tem uma imagem. Ela é querida. Ela é simpática. Mas ela é digital. Então, quando a gente sugeriu... Isso daí também foi uma proposta lá da agência. Que a gente tinha, né. De marketing. Falei assim, não. Acho que a gente tá tendo a necessidade de inovar. E representar a figura do diretor da Berlanda. Que seria o seu Nilson. O diretor-presidente. Tem tudo a ver. Porque ele é o nome da empresa, né. Ele já carrega esse nome da empresa. Ele é a figura. As pessoas se espelham nele, né. Trabalham e se inspiram nele. Então, foi aí que surgiu a... A necessidade de querer. Tanto que internamente, a gente fez uma ação de no marketing. Que fez uma votação. Criou uma plataforma. Colocou lá sugestões. Quem escolheu o nome? Foi os colaboradores. Foi feita a eleição dos nomes mais, né. Os que foram mais chamativos. Então, assim, ele... O povo amava o mascote. Eles faziam... A gente tinha uma tabela, assim, super concorrida. Porque todo mundo queria que o Berlandinho estivesse na sua loja. Estivesse lá na frente fazendo as crianças. Adoravam. Então, a... Essa... Ele humanizou a marca Berlanda. Se eu não é sincero, eu acho, assim, que foi uma virada muito grande ali de posicionamento. Quando tornou, né. A figura do presidente no mascote. De uma forma mais harmônica. Até a gente ficava assim. Ah, quando vamos fazer a Dona Leonie também, né. Vamos fazer a figura dela, feminina. Porque a gente achou muito legal a ideia. E aí, foi inovando. Primeiro, ele veio num padrão ali mais... Eu digo, mais seco, né. Sem apetrecho. Sem nada de ser... Quando vem uma campanha. Vem um tabloide de inverno. Vamos colocar um cachecol. Vamos colocar ele de cardigan. Então, aos poucos, a gente foi criando essa identidade. Tanto que você hoje vê ele de Papai Noel. Vê ele com roupa havaiana. Dependendo da temática da campanha. Ele também tá configurado. Porque tudo tem que ser coerente, né. Com o posicionamento de cada peça que é feita. Mas eu acho assim. Que é uma coisa muito válido. E aqui em Cultivandos a gente via Coperi, né. Coperi também, né. Vocês podem mencionar nome de outras empresas. Mas enfim. Que até foi assim. Alguém que surgiu. A gente viu eles fazerem. Não foi uma cota. Mas a gente se inspirou, né. A gente viu quanto aquele boneco, né. Aquele mascota interagia com as crianças. Nos jogos ali de futsal. Então, a gente viu que deu muito certo. E buscou, né. Criar a nossa versão, né. Fazendo jus ali ao presidente da empresa. É. Até esse assunto rende muito, né. Que hoje em dia até a Magazine Luiza fala só Magalu, né. A propaganda dela fala só do Magalu, né. Eles acabam sendo o personagem principal pra divulgação da marca, né. Exatamente. Então, é isso que acontece. Você tá no digital. Você tem que achar meios de você não ser aquela comunicação gelada. Ou como que eu posso dizer assim. Sem aquele contato humano. E essa forma deles utilizarem os mascotes. Ou ter uma figura, né. Ou algo que fuja do padrão. Só ter uma chamada. Até mesmo assim. Antes a gente via muito pessoas se apresentando às campanhas. Às vezes a gente tá vendo que as animações tão ganhando aí destaque. Tem até uma página. Agora eu não sei dizer o nome certo aí de Curitiba. Antes que eu vi que tem duas moças que tão fazendo rascunhos, desenhos. Eu não sei definir o nome. Diz que eu não vou, né. Lagar em uma gafa. Mas eu vi. Tipo, o Nanda Nichelati acabou, né. Divulgando lá o desenho dele. E aquilo foi aumentando. Hoje você vê que tem muitos outros negócios que acabaram contratando elas. Pela forma que elas fizeram. É uma forma fofa, né. Diferente de representar as pessoas. Então são estratégias assim. Que dão certo. Mas você também tem que ter, né. Um foco. Até onde eu vou usar isso como argumento. Até onde eu vou usar isso como posicionamento da minha marca, né. Também não pode esquecer da essência. Ah, é bonitinho. É moda. Eu vou fazer. Mas porém até onde isso vai dar certo, né. Então sempre tem aquela coisa. Nem tudo que dá certo pro vizinho dá certo pra você, né. Então sempre é bom pesar. Dá pra realidade da empresa, né. Exatamente. Essas moças aí que você falou, a gente deu uma olhada. Elas acabaram fazendo o desenho da Samanta. Sim. Que teve aqui. É bem legal aquele desenho. Foi essas meninas que fizeram. É, foi a Samanta. Até cheio que elas estavam lajeando essas moças. Eu acho que são daqui pra mim que eu vou trabalhar na SIC. Não sei o certo. Eu dei uma olhada, sim. Mas eu não conheço elas de perto. Mas eu vi que elas têm um trabalho, sim, que tem um posicionamento diferente. Também estão no marketing digital. Também estão nessa questão, assim. Mas eu nem... É aquela coisa, assim. Eu acho que concorrente direto você... É só uma forma de você chamar. Porque cada um tem um estilo de trabalho. O meu trabalho vai dar certo pra você, mas pode não dar certo pra ela. Então, o posicionamento delas encaixou com algumas interesses da cidade. Não quer dizer que vai abranger todos. Como o meu também, né? Talvez não seja o caso. Mas eu vi... A gente sempre tem que estar ligado também, né? O que está entrando de novo, né? Até que são parceria, enfim. Então, vi que elas trazem esse trabalho. Até indico aí. Porque eu achei muito... Muito bem feito. A gente está olhando, né? Se elas forem daqui, a gente vai chamar pra conversar. Porque é muito legal a abordagem delas, né? A divulgação delas. O posicionamento delas é bem diferente do que a gente vê no geral. Tu acha que as mídias sociais podem realmente alavancar uma marca? Eu acho que as mídias sociais hoje, elas são o básico pra você se conectar com o teu cliente. Como que elas vão alavancar a tua marca? Vai depender do posicionamento que você vai tomar. Eu posso criar uma rede social e só jogar oferta, 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 oferta. Produto, 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 foto, 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 foto. Aí, eu não vou alavancar minha marca. Eu não vou conectar minha marca com a pessoa que está ali na rede social. Eu vou estar só vendendo. Vai ser uma vitrine de ofertas. Então, como você vai direcionar e como que você vai, né? Comunicar dentro dessa rede social que vai fazer alavancar a tua marca ou não. Então, por que que, vou dar o exemplo do post, por que que o post conecta muito? Porque a gente traz muitas histórias que são do dia a dia, que você vai escutar uma parte e vai se inspirar. Ah, vou lembrar da mãe, vou lembrar da minha avó, vou lembrar de alguma coisa que eu vivi. Isso faz conectar com a nossa marca. E ao conectar com a marca, você está alavancando o teu negócio. Ou pelo menos você está fazendo ser lembrado. Você está fazendo a sua marca ter uma visão maior. Cria credibilidade. Quando você só lança, só cria uma rede social e não pensa como vai atingir ou não traça uma estratégia, ela acaba sendo realmente uma vitrine ou um marcadão. Ela não vai fazer sentido. Não quer dizer que ela vai desmoralizar ou vai destruir a imagem que você tem. Ah, eu tenho um negócio há 20 anos, o pessoal confia em mim pelo meu trabalho, pelo meu serviço. Só que você também tem que manter essa mesma comunicação no digital. Então, às vezes, assim, até uma pergunta está na frente, mas eu vou adiantar, né? Realmente, acelerou muito essa questão do digital com a pandemia. Só que foi um digital desesperado. Porque as pessoas não tinham como vender, as pessoas não tinham como abrir seus negócios, mas queriam aparecer na rede social. Então, eles não podiam pagar alguém, algum profissional. O que eles tinham que fazer? Fazer com o improviso. Então, não é que a pessoa não queira fazer com qualidade o seu serviço. Mas, assim, é aquela coisa, né? Eu vou fazer antes feito do que bem feito. Vou fazer para não deixar de fazer. Então, acho bem válido essa pergunta que vocês fizeram. Tem como alavancar uma marca? Tem. Tem como conectar? Tem. Mas você tem que pensar como que vai alcançar. E para isso, tem que conhecer teu público. Nem tudo que a gente joga na rede tem um retorno positivo. Você tem que saber com quem que você está conversando e quem que é o teu cliente, né? Como é que uma empresa tradicional pode começar no marketing digital? A empresa tradicional, né? Vamos pôr aí um exemplo bem esporádico. Uma mecânica, né? Por que uma mecânica vai ir para o digital? Qual que é a intenção dela estar ali? Pelo menos de tudo. Acho que hoje, pelo menos eu, minha geração ou enfim, quando você vai procurar alguma coisa no... Você não vai para o Google mais, você não vai para o Facebook. Você vai lá pesquisar no Instagram, né? Que hoje é a nossa rede principal de mídia social. Para a nossa idade, até os 35 anos, ainda o que mais está, né? Aderindo à questão das redes... A mídia digital que mais, né? Tem influência é o Instagram para a nossa faixa etária. Então, eu vou pesquisar alguma coisa? Realmente eu pesquiso tudo? Ah, vou lá e pesquiso do Mac, de Onibigur, vou ver o que tem de promoção. Para daí fazer meu pedido. Mas eu pesquiso no Instagram. Então, por que que é uma empresa tradicional, lá de mecânica, que faz aquele conserto para certas pessoas? Por que que ele vai estar lá? Porque ele também tem que ter a visibilidade na hora da pesquisa. Eu, como mulher, tenho muita dificuldade de mandar meu carro, arrumar e achar um mecânico bom. Demorei muito para achar um mecânico de confiança. E, às vezes, você acaba não se sentindo à vontade. Você não acha informação. Você não acha que serviço a pessoa faz. Mas é um nicho de mercado que a gente quase não vê, né? Expondo os seus serviços ali. Então, um dos motivos principais é ele aparecer. Ele ser encontrado por outros níveis de público. Ah, tá. Qual o segundo ponto? Segundo ponto, presença de marca. Ele está no meio digital e ele reforçar a marca dele. Ah, eu sou uma empresa que estou há 20 anos no mercado. Sou especializada em mecânica de caminhão, carro pequenos. Então, ele mostrar o histórico dele. Mostrar os trabalhos que eles fazem. Outra forma, outro motivo para ele estar no digital é a questão dele se conectar com as pessoas. Dadas comemorativas. No dia das mães, que ele faça uma postagem, que ele faça alguma mensagem. Já é uma forma de mostrar que ele não está interessado só em vender. Mas ele também se preocupa com a conectividade ali com as pessoas. Então, assim, uma empresa tradicional, por mais que ela pense assim, ah, esse é que eu realmente vou vender na rede social, nem tudo vende. Para ser sério, a gente sabe que nem tudo vende por ali. Mas a presença de marca que ele tem, a imagem da empresa dele, com certeza vai ser outra. Vai ser totalmente diferente de quem não está ali. Porque, de alguma forma, uma pessoa vai ver, ou seja cliente ou não, indiretamente ou não, vai acabar lembrando dos serviços. Ou, né? Vai lembrar, vai saber que ele existe, pelo menos, né? É que tem serviços esporádicos que a gente usa, né? Tipo, mecânico não é sempre, né? Mas você tendo um... Fica ali guardado no seu subconsciente ali, daqui a pouco você é um mecânico. Porra, eu vim em algum lugar. É lembrar essa marca que você acabou vendo, né? E outras não estão visíveis, tipo, visíveis na internet, né? Ela acaba ficando atrás mesmo. É muito importante estar conectado, né? Sim, tem a outra parte da conexão, é até com outros serviços. Eu vejo, sim, tem uma página que eu acompanho, por exemplo, a Cristófila lá. Ela faz muito... A Malharia, ela faz muito uniforme, né? De empresa que eu nem sabia que existia em Curitibanos. Mas, pra você ver, ela é uma empresa que leva a risco a questão da publicação de... Pelo menos nos stories, ela sempre publica os uniformes, né? Enfim, o que ela faz. Do jeito dela, mas ela faz aparecer. Se a minha empresa tem uma rede social, ela vai marcar. Então, já é um meio de a pessoa ir lá, clicar e conhecer o meu trabalho. Tá, e se eu não tenho? Eu vi naquele story, mas eu... Tá, e como que eu vou procurar? Então, assim, muita coisa é amarrada à outra. Por isso que é importante a gente sempre ter essa noção. Tipo, ó, não custa nada. A rede social é gratuita. Você não precisa impulsionar tudo. Você não precisa pagar, não precisa comprar seguidores. Só precisa fazer o feijão com arroz. Pra esse tipo de empresa que não pensa, né, em longa escala. Mas a presença digital é importante. Eles têm que estar aparecendo. Quem não é visto, não é quem é lembrado, né? Velho ditado. Meu Instagram eu criei esse ano, que eu não tinha. Ah, é porque eu nunca gostei, assim, que os outros soubessem o que eu pensava, o que eu fazia, onde que eu tava, sabe? Mas daí o André começou a estudar um pouquinho também de marketing digital. Ele falou, não tem jeito. Tu quer mostrar o teu trabalho, quer que os outros saibam o que tu faz. Tu vai ter que botar tua cara aí na internet. Exatamente. Daí eu comecei a colocar uma foto ou outra, né, e vou colocar meu portfólio, porque eu sou arquiteta, né? Começar a montar meu portfólio nas redes sociais. Principalmente a toalha, né? A arquitetura, você vende muito, beleza, né? Eu digo, você não vende nada, fez, tem que vender coisa bonita, pra que o pessoal se interessar. Então é muito importante estar ali. E como, tipo, eu enfatizo muito, acho que eu creio que não seja só eu que vai lá fazer as pesquisas, as buscas no Instagram ou rede social. E a pessoa se baseia muito pelo histórico. O que já foi postado, o que já foi feito, que serviços já foram realizados, porque isso dali é o teu portfólio digital. Eu não coloco muito na minha, no feed, por exemplo. Agora eu tô voltando a alimentar mais, porque eu também não gosto de fazer um conteúdo mal feito. Eu sou chata. Às vezes eu digito, monto os posts e tal, eu disse, não, não vou colocar mais. Desisto. Então agora eu tô vindo um pouco, eu tô vindo com uma efetividade maior. Mas se você for lá nos marcados, quase tudo que eu faço dos trabalhos pra terceiros, né? Pra meus clientes, eu marco. Porque também é uma forma da pessoa ver ali tudo que eu fiz, né? Então ele fica ali registrado. Então ali você tem um histórico. Eu acho muito importante, né? Assim, portfólio, pra quem é profissional, prestador de serviço, é muito importante. É uma ferramenta, né? Mas o que é essencial pra você vender teu peixe? É, o portfólio, ele abre portas, né? Você tendo uma coisa igual a criação de conteúdo, né? Não é só criar de qualquer jeito, né? Você tem que agregar algum valor pro teu seguidor, pro teu cliente, né? Tem muita gente que você vê assim, que você vê o Instagram, é muito cheio de coisa, tem milhões de postagens, mas você vai ver, às vezes não tem, não passa uma mensagem, né? É vazio, né? Então, até hoje, a postagem que saiu no meu foi exatamente isso daí. Tipo, marketing de verdade, ele tem que gerar valor. Ele tem que gerar valor pro teu cliente. E o que é gerar valor? Não é gerar um boleto lá no final pra ele te pagar, né? É gerar valor e ele te conectar. É eu tirar alguma coisa com o proveito daquele conteúdo que foi feito. Então, claro que a gente sabe que quanta coisa a gente absorve, quanta coisa a gente vê no dia, nem tudo a gente vai guardar. Mas você tem que impactar. Então, no mínimo, uma vez no mês, algum conteúdo teu tem que impactar aquele cliente, tem que impactar alguma pessoa. Então, eu acho que até um histórico aí, meio da questão de como aprendi a fazer marketing, eu amarro muito a uma campanha. Então, eu tenho que criar um matemático, tenho que criar uma chamada, tenho que criar um porquê. Eu não gosto de fazer as coisas, ah, tenho que fazer uma postagem, a não ser aviso de horário, amanhã é feriado, daí beleza, daí não precisa ter. Mas então, a gente tem que criar um porquê. Então, até a academia, ela me pediu, ah, a gente vai fazer um sorteio e tal, e sorteia uma mensalidade, um mês de mensalidade e um mês personal. Então, eu parei e pensei assim, por que eu vou fazer dois sorteios? Por que eu vou dar duas coisas? Não vou fazer isso. Primeiro, vamos sortear o personal. Daí, fui, expliquei para ele. Mês que vem, amém e as mães, vamos sortear então duas mensalidades, uma mensalidade mãe e filha, ou mãe e filho, enfim, vamos amarrar alguma campanha. Eu gosto desse negócio assim, de ter um porquê, de ter uma chamada. Então, acho que aí também é um dos motivos de a minha agência, né? O que eu faço ser diferente dos outros. Eu gosto muito de amarrar um porquê. Eu acho que nada que a gente faz tem que ser assim, ah, vou fazer. Claro que tem coisas que dão certo, mas eu gosto muito de criar um porquê. Ah, vamos fazer com a Rupy, até o ano passado ela vende acessórios. Inclusive, esse aqui que eu tô usando. Ela, a gente queria fazer ali no Setembro Amarelo, prestando suicídio e tal, né? Tá, o que a gente ia fazer? A gente tava vivendo uma pandemia ainda, ainda o clima era muito pesado. Tipo, vamos fazer um sorteio, mas não vamos fazer um sorteio sem sentido, Rupy. A gente conversou, trocou ideia, mensagem lá, mensagem de cá. Chegamos a criar uma chamada especial. Então, a gente fez um mês dedicado à autoestima. A gente tinha mensagem da autoestima pra estimular as pessoas a querer viver, a não pensar em suicídio, não pensar em tristeza, não pensar em depressão. E a gente estipulou, assim, que para as meninas concorrerem àquela peça, ou àquele vale-compra, agora eu não recordo bem, teriam que ir lá e publicar uma foto nos stories, felizes com o seu acessório, né? Enfim, elevar a autoestima daquelas mulheres naquele mês. E deu muito certo, a gente teve muitos compartilhamentos, acho que deu mais de 120 interações. Ah, tá, 120. Mas para uma página com 2 mil seguidores é bastante. Então, tem a interação que a gente alcançou, fazer ela ir lá, tirar uma foto e publicar, marcar a gente. E eu digo que hoje, assim, quanto mais trabalho você dá no sorteio, mais difícil vai ser o engajamento, né? Porque a gente tá de saco cheio de marcar 2, 3 a mil. Então, a gente ainda fez regras simples, mas mesmo assim, ela tinha que publicar uma foto, marcar a gente, né? Seguir a página. E teve um resultado bem legal. E daí, no final, a gente acabou fazendo aí nos vídeos, né? Com uma psicóloga convidada. Realmente, porque o objetivo não era vender. Claro, né? Tudo tá amarrado, né? A gente também não tá ali de graça. Mas o objetivo daquela campanha em específico era aumentar a autoestima das pessoas para que elas se conscientizassem do setembro amarelo. Então, eu sou muito adepta a esse tipo de estratégia. Criar temática, criar chamadas para que envolvam as pessoas, porque eu sei que o resultado vai ser totalmente diferente do que você só lançar algo e deixar fluir. Jéssica, achei interessante a tua abordagem sobre essa questão de ter o porquê, né? Buscar os porquês. E, enfim, em vários contextos da tua experiência, aí você deve ter buscado várias estratégias para criar os porquês das campanhas e tudo que tu fez. Mas, assim, no sentido das empresas, de cumprir o que foi planejado, como que, na tua experiência, como foi? Elas conseguem cumprir isso? Tem alguma dificuldade de seguir um planejamento estratégico? Tem, tem bastante. Na verdade, sim. Uma das dificuldades que eu tive maior é encaixar com esse perfil de empresa, porque o que acontece? Tem empresas que elas não estão, não entendem essa necessidade real de você realmente planejar, de você criar uma estratégia, de você ter um foco final. Então, a gente precisa vender, ou faz um postil de uma hora, ou chegou tal produto. Eu sei, tem muita questão, assim, de urgência, que você tem que pegar, lançar do dia para a noite, tem estoque para queimar. Só que, na maioria das vezes, elas não... Ah, não, tá, beleza, cria aí. Então, eu acho, assim, que estratégia, eu vou dar o meu melhor para fazer algo para a tua empresa. Só que o principal interessado no negócio é você que é o dono da tua empresa. Então, é uma via de mão dupla. A gente tem que pegar na mão do outro, desenvolver isso, e a equipe abraçar. Ah, então, acontece às vezes do diretor, ou, né, o dono da empresa. Ah, não, vou topar, beleza, vamos desenvolver essa campanha. Só que aí a equipe não aborda, a equipe não faz a parte dele. Então, assim, a questão do marketing, para quem terceiriza, eu vejo, assim, nas empresas, a dificuldade é que todo mundo abraça aquela campanha. Por isso que eu também sou adepta de fazer campanhas internas dentro desses negócios, porque aí eles vão ter meta, eles vão ter motivação. Ah, se a gente vai ter toda a meta dos 12 meses, a gente vai para uma viagem, por exemplo. Ou vai ganhar um churrasco, vai ganhar uma janta. Então, são coisas internas que, com pouco investimento, você tem um resultado muito grande para o teu negócio. Só que é tudo a questão de você abrir a mente. Hoje que a gente sofre, uma das maiores dificuldades que eu tenho é essa comunicação, das pessoas comprarem as ideias, botarem fé nesse tipo de estratégia, nesse tipo de sugestão, e a questão de valor, porque tudo tem investimento. Eu posso dar mil e uma ideias, mas vai ter que investir num brinde, vai ter que investir numa mídia diferente, vai ter que fazer um flyer. Ah, mas o flyer é para jogar fora? Não, mas o flyer também é uma presença física. A pessoa documenta, carrega na mão. Então, assim, dificuldades a gente tem. E uma das grandes, né, é como você comentou aí na tua pergunta, o pessoal realmente aderir e comprar a ideia. Então, às vezes a gente faz muita sugestão, mas acaba, né, fica naquela conversa, troca de mensagem e o negócio não flui. Então, eu vejo, assim, que um pouco também é por eles, mas também não tira o meu peso, porque às vezes a gente fica, ah, eu acho que ele não gostou, acho que o cliente não aderiu. Vou fazer o de sempre, sabe? Então, chega uma hora que você evita também ter um pouco atrito. Mas é luta todos os dias, né? Depende muito de cada cliente e da cabeça de cada empreendedor, de cada diretor, enfim, cada dono do negócio. É interessante quando a gente escuta, né, esses podcasts de, enfim, de pessoas que estão na parte mais de empreendedorismo, né? Muitos deles falam o seguinte, que o que é vestir a camisa de uma empresa, né? As pessoas, elas têm que ter bem claro a questão dos princípios da empresa, né? Quais são os princípios? E elas estão de acordo com isso. E talvez, assim, empresas, pelo que eu, né, vejo, as empresas mais tradicionais, talvez os funcionários, os colaboradores, aqueles que vão executar aquela tarefa, eles não estão bem com os princípios do porquê fazer aquilo, né? Como tu deu a ideia ali do mascote ali, né, da empresa que tu trabalhou, do Berlanda. Tipo, por que fazer isso, né? Por que trazer essa questão desse perfil mais humanista? Mas por que? Às vezes, quem vai executar a tarefa não está bem, né, alinhado com os princípios do porquê daquela ideia. Aí é dificuldade, né? Mas é um desafio mesmo, né? Mas é interessante que é uma forma de, enfim, as pessoas têm que vestir a camisa, mas têm que entender os porquês, né? Exatamente, assim, em Curitibanos, não sei se mais alguma empresa faz, mas, assim, estou vendo hoje na Cressol, que eles também trabalham muito com, pelo menos, e-mail marketing, né? Veio camiseta, estivessem muito em palestras, sabe? E na Berlanda a gente tinha muito isso sempre, tanto que a gente tinha uma campanha de vendas mensal, né? Uma campanha para fechar a meta de cada mês, com matemática específica, Caia Mães, Semana Farroupilha, enfim, atreladas ao comercial. E internamente a gente tinha uma campanha específica que a gente trabalhava o ano todo, que a gente lançava sempre na convenção, que era uma reunião de gerentes que a gente tinha uma vez ao ano, para motivar as equipes. Então, até que mais me marca foi a Acelera Vendas. Foi uma campanha linda, teve um resultado fantástico, a chamada era forte, os palestrantes que a gente levou para aquela convenção foram muito massa, então, assim, eles trabalhavam, a gente batia no peito, não, porque esse ano vai ser o Acelera Vendas, a gente vai bater as metas, cada mês a gente aumentava aquela trilha, então tudo era trilato. A gente tinha um porquê, porque daí no final do ano, se a gente alcançasse todas as metas, a gente tinha um PPR, que era um, digamos, um salário extra, né? Fora o décimo terceiro. Então, a gente tinha uma recompensa, tinha um porquê, né? Dar toda aquela dedicação. A gente vestia a camisa da empresa, então, era algo que dava muito certo lá, e que eu vejo, assim, que para empresas de negócios pequenos, não é difícil de fazer. O engajamento da tua loja pode ser muito maior, da tua oficina, enfim. Às vezes, o que o pessoal quer é um almoço em família, né? Ou um dia de lazer, ou uma viagem perto. Então, assim, o investimento que você vai ter naquele momento, naquela interação, vai ser muito maior. E a gente vê que a rotatividade, por exemplo, do comércio, ah, o vendedor pula de uma loja para outra. Porque qual que é a diferença? O salário do comércio é igual? Então, é outra forma de você amarrar teu colaborador, é outra forma de você render essa pessoa, esse profissional bom. Então, criando campanhas internas, criando uma comunicação para que as pessoas realmente vistam a camisa do seu negócio. A gente vê muita gente que bate, me peita, ah, eu trabalho naquela loja. Mas tem gente, sim, ah, sem pagar 10 quilômetros a mais, eu estou indo, né? A motivação deles está lá embaixo. Então, até um outro projeto que a gente tinha com a Carol, era tentar dar treinamento, sabe? Então, oferecer uma qualificação, um momento especial, que tivesse lá uma dinâmica, que as pessoas saírem fora da caixa para elas verem as coisas diferentes. Porque não é só o de sempre, ah, vou lá, ah, quanto que é isso? Ah, é X valor. Não é assim. Atendimento tem que ter, você tem que entender a necessidade do que é. Todo mundo tem que ter um pouco de marketing. Quem quer vender, seja o que for, seja uma pista, seja um pão, seja um pneu, você tem que ter um mínimo de entendimento de marketing que você entender a necessidade daquela pessoa. E se você quer vender mais, você tem que criar uma necessidade, que é um desafio ainda maior. É engraçado, né? Essa parte de vestir a camisa, que você entra numa loja, você sabe quem está ali pelo salário e quem está ali porque gosta, né? E a gente, às vezes, acaba gastando, comprando com quem, às vezes, trata melhor, mesmo não precisando tanto daquele, não, você vai ajudar a pessoa que te tratou bem, né? Não devia ser uma regra isso, né? Devia ser uma coisa corriqueira, né? Da pessoa chegar e ser bem atendida em todos os lugares, né? Exatamente. Como que a gente fala, né? Bom atendimento, ele não é diferencial. Ele tem que ser obrigatório. O bom atendimento, ele não pode ser, ah, diferencial da minha loja, um bom atendimento, não. Isso aí tem que ser obrigatório. Tanto na loja, tanto no serviço público, que a gente enfrenta muita dificuldade, né? Quem, todo mundo odeia fazer alguma coisa no serviço público, né? Ou privado, enfim. É difícil o atendimento. A gente, por exemplo, a pessoa está escorada, está reinando. Cara, todo mundo tem todos os dias problemas. Todo mundo tem boleto para pagar. Eu acho que o mínimo é você fazer com a excelência que você desenvolve. Dá aquele bom dia com vontade. Talvez lá no banco, diariamente, pergunta para os, né? Para os sócios mais velhinhos. Se o senhor já tomou vacina? Como é que o senhor está? Está bem de saúde? Vai mudar o dia daquela pessoa. Porque você está mostrando que se importa. Não é por falsidade. É porque a gente quer realmente oferecer um atendimento diferente. Então, perguntar, dar um bom dia, né? Perguntar se a pessoa está bem. Ah, não custa nada, né? É de graça. É, o diferencial das cooperativas é isso, né? É a parte mais humana, né? Eles deixam um pouco a máquina do lado e tentam ser do mesmo. Tipo, a cooperativa é criada por pessoas, né? Exatamente. Comuns, né? Eles juntam uma ideia e fazem uma cooperativa para ajudar outras pessoas, né? Exatamente. E atendimento é diferenciado do que se chegar em outros bancos tradicionais. quem é, exatamente. Bancos grandes a gente não é nada, né? Fila que lute. E ali, não que não tenha fila, não tenha dificuldades, mas pelo menos um serviço, né? O atendimento básico é oferecido com excelência, né? Eu acho que isso é muito importante e faz a diferença realmente. Eu estava falando ali de empresas tradicionais entrar nesse meio digital. Como que faz, tipo assim, essas pessoas, geralmente, quando elas entram no meio digital, elas acham que vão revolucionar a empresa deles de um dia para o outro, né? E como que você consegue dimensionar, assim, ou ter, ver qual que é o sucesso que ela teve usando o meio digital? Na verdade, assim, é uma coisa que eu bato bastante. Marketing digital é um trabalho de formiguinha. Ganhar números, esses sorteios, eu até, assim, sou adepta à estratégia de sorteios em X ocasiões. mas você ganhar a 100, 200 seguidores da noite para o dia é fácil. Coloca um prêmio alto, umas regras básicas que você vai fluir, seus seguidores vão voar. Só que, qual que é a efetividade disso? Qual que é o retorno que eu vou ter para o meu negócio? Então, assim, é um trabalho que você tem que fazer aos poucos, tem que ter um posicionamento, tem que ter conteúdo, tem que falar da tua marca, as pessoas têm que conhecer, se identificar. Tá, daí eu fiz tudo isso certinho, Jessica, aí qual que é o resultado que eu vou ter? Para ser bem sincero, o resultado que você vai ter vai ser quando o cliente chegar lá na tua porta e uma hora ou outra eles vão chegar. Porque alguém te colocou, porque alguém viu, ah, minha filha viu vocês, viu uma oferta lá da loja. Então, o marketing digital, para ele dar certo, ele tem que se transformar no marketing bus, que é o marketing boca a boca, né? Então, eu tenho que tirar ele dali, da tela do celular e fazer com que a pessoa venha até um estabelecimento, até um serviço, para empresas tradicionais, por exemplo, uma mecânica, não tem que oferecer um serviço mecânico, né? Pelo Instagram. Eu vou ter que ir até lá, né? Para efetivar isso daí. Mas, assim, o resultado, ele chega, se você fizer, é um trabalho bem feito, tem um posicionamento, né? Relativamente, né? Bom, está presente. Então, só que não adianta você fazer um perfil hoje e achar que amanhã você está com 5.122, que você está vendendo o rosto. Então, assim, realmente é um trabalho que você faz aos poucos. Então, eu sempre deixo muito claro isso. Quer ganhar bastante seguidor? Não tem problema, libera a verba aí e a gente vai, né? Vai lançar aí um prêmio, né? Uma promoção que vai chamar seguidor. Só que, e daí? O que a gente vai fazer depois? A gente tem que efetivar isso daí, a gente tem que, né? É aquele funil de vendas que a gente fala no marketing. Tem que chamar atenção, tem que atrair esse cliente, ele vai se tornar um seguidor, a partir do seguidor ele vai se tornar, né? Ele vai começar a consumir teu conteúdo, ele vai começar a interagir com a tua marca até ele chegar ao teu cliente. Então, você tem várias etapas, não é da noite pro dia que uma pessoa que viu uma postagem tua vai chegar no teu estabelecimento. E pra medir isso, realmente é com efetividade, vai ser no dia a dia. Tem uma pessoa, assim, até especial, a Tati Fontes, é amiga de anos, Até a gente se conheceu na Berlanda. Eu digo que ela é uma das pessoas que mais faz marketing pra mim. Eu fiz a identidade visual dela ali do salão, foi uma virada de vida dela, era um sonho, ela queria montar o estúdio dela, enfim. E eu fui muito parceira, porque eu, nossa, além dela ser uma amiga, eu sei o quanto ela batalhou. Então, peguei firme, a gente desenvolveu lá, desenvolveu o logo, desenvolveu um posicionamento pra ela. Porque hoje, até ela fala, assim, que cabelo é saúde, tratamento capilar pra ela é sinônimo de saúde. Então, ela se enquadrou num posicionamento diferenciado dos outros salões, dos outros estúdios. E ela é o meu principal marketing, assim, até em questão de criação. Até ontem, eu tava conversando com uma moça ali pelo Instagram, ai, a Tati me indicou, porque você fez o logo dela e tal. Eu disse, sim, daí eu já corrijo, fiz o posicionamento de tal dela, fiz o posicionamento de marca, o que mais você precisa? A Tati tá sempre, indicando. Então, por quê? Porque ela, a gente era cliente, eu era cliente dela, ela começou a ver o meu trabalho, eu ficando curiosa. Então, ela tinha o projeto na gaveta, quando ela resolveu tirar, ela lembrou que eu existia, ela lembrou do meu trabalho. Ela também tinha outro amigo que trabalhava com a questão de marketing, mas por que ela veio comigo? Não foi porque eu sou mais querida, ou, enfim, mais simpática, foi porque realmente ela gostou mais da minha linha de trabalho, como eu desenvolvo. e hoje ela super indica, a gente é parceira, tanto vice-versa, eu falo bem do cabelo dela, mas tudo porque realmente as duas têm competência e a gente conectou. Então, eu acho que é isso, né? Então, você esperar o resultado é uma caminhada longa. Digo assim que da noite pro dia você vai estar já colhendo os frutos, depende muito do lixo que você tá inserido, do público alvo que você quer alcançar. Então, tudo é um trabalho que você tem que fazer com calma, porque vou abrir uma rede digital numa rede social pra vender errores. Não é assim, você tem que ter o pezinho no chão aqui, é um trabalho feito diariamente. Eu percebo que hoje em dia, sim, as ferramentas de medição, como o Deque tinha comentado, nessa questão aí desse questionamento, eu vejo assim, as ferramentas hoje tecnológicas, computacionais, elas evoluem o tanto que você consegue nichar, ou seja, você consegue achar exatamente as pessoas que estão procurando aquele produto. Hoje a gente vê, você procura pra um negócio, daqui a pouco ali tá o Google, tá o Insta, tá um monte vindo até você, aquilo que tu foi buscar. E isso é legal, porque se você tá procurando esse produto, sempre vai vir algumas promoções, algumas coisas, digamos assim, o algoritmo faz isso pra você. agora eu vejo que, eu vejo a dificuldade assim, é mais o pessoal ter uma ideia muito clara, e trazer tipo uma forma de entregar além de um produto algo mais. Acho que essa é a maior dificuldade de quem quer trabalhar nesse mundo digital, porque as ferramentas elas estão aí, elas estão, não é difícil aprender a usar, acho que tá mais em cada as pessoas realmente mudar um pouco o padrão de como fazer venda, de como, é um outro mundo, a gente tá vivendo a nossa geração tá vivendo um momento assim muito diferente, né? A criação da internet foi uma das, eu diria que uma das mais importantes criações do ser humano depois da, enfim, da energia elétrica, da roda, enfim, porque ela evoluiu tanto que hoje você consegue ver muita coisa, só que às vezes as pessoas querem muito o mediatismo, né? É o que o mundo falou, tem que ter um pouco mais o pé no chão e ter muito claro o que você quer, aonde você quer chegar, né? Então o marketing acho que também envolve muito isso, né? O quanto que você consegue entregar, né? Além de um produto ou de um serviço. Exatamente, ele tá muito amarrado realmente com o propósito, então assim, como você falou, hoje tem algoritmo, tem formas de você atrair, é um imã, tudo isso vai ser estudar ou pelo menos contratar a pessoa certa que saibam fazer esse tipo de comunicação, mas é aquela questão, você vai ter vários tipos de clientes ali dentro, você vai ter vários públicos ali dentro, então, antes de você ingressar para o digital, você tem que saber qual que é o teu público-alvo, qual que é a persona, quem que são as pessoas que realmente consomem o meu produto. Vou fazer uma comunicação toda, né, pink, com glitter, se eu atendo os caras lá, né, os caras de chão de fábrica, tipo, não vai colar, não vai, porque o meu público-alvo vai ser o pessoal mais bruto, né, que não vai ter aquela sensibilidade. Então, a comunicação, ela diz muito na hora de anunciar e de vender dentro dessa rede, porque você tem que, né, as pessoas têm que se identificar com aquilo, ou você faz um negócio mais clean, ou algo mais agressivo, ou algo mais delicado, depende muito da identidade visual que você tem e também da essência ali da tua marca. Então, isso também é uma das dificuldades que a gente encontra ali, você tem que saber nichar o teu negócio antes de querer ingressar, porque tem como automatizar, tem como ganhar seguidor, tudo isso hoje, né, não preciso nem falar, você coloca no Google comprar seguidores, vai aparecer mil e uma opções, de cinco reais até mil, milão, né, que você vai investir para ganhar seguidor, mas será que todos esses seguidores vão vir comprar o meu produto? Será que esse investimento vai valer a pena? Ou não é melhor eu começar do zero, de acordo com a identidade que a minha marca tem, de acordo com os valores que a minha empresa prega, porque aí as pessoas realmente vão vir porque elas gostam do meu produto, porque elas vão, né, se adequar à minha empresa? Tem que ter tudo um propósito, né, eu tenho um Big Brother rolando agora e o pessoal está fazendo uma promoção assim, ah, vai lançar, vai sortear seis iPhones, daí você tem que comentar quem que vai sair, daí até nas regras é assim, você tem que seguir acho que 50, 60 perfis e marcar quem que você vai sair, só que a resposta tua não é importante. Importante é o seguinte, importante é os seguidores, então eu estava olhando esses perfis, esses perfis, é tipo, é 60 perfis, os caras desde o início eles estão ganhando 500, 600 mil seguidores cada paredão, então até, tipo, até que ponto, né, essa compra de, indireta, né, porque eles estão oferecendo os 12 smartphones ali para 600 mil seguidores, né, isso não tem um critério, você está falando só para arrecadar os seguidores e até que ponto isso vai converter para eles de novo, né, Exatamente, o que é que aquela porcentagem vai realmente interagir com o meu produto? Nessa caminhada aí de marketing, desse tempo aí que eu tive com a agência, né, já criei estratégias, né, que são aquele marketing de guerrilha, que realmente para bater, para chamar atenção, para atrair pessoas. A primeira estratégia que eu fiz até foi uma, assim, que depois que eu fiz eu fiquei tão brava, eu disse, mas o que estão copiando? Porque para mim doía, assim, a questão do copiado, aí depois eu fui, né, fui superando, disse, não, você está copiando é porque realmente foi boa. A gente foi lançar uma lancheria, infelizmente o negócio não fluiu, hoje até já se encerrou, está aí stand-by, mas enfim, aquele lançamento, quando meus amigos me procuraram, tipo, eu sou muito afetiva, né, então se é alguém que eu conheço, é algo pessoal, se eu conheço a história, eu me dedico ainda mais do que eu já faria. E eles procuraram, assim, cara, já a gente que precisa lançar, vai fazer uma lancheria, um burro artesanal, babá, tinha uma pegada diferente, tinha um propósito, e eu super aderi à ideia, tipo, fiz várias reuniões, tipo, ajudei a criar os nomes dos lanches, ah, o nome do negócio era o nome lá da Europa, vamos chamar, então, o nome dos lanches por cidades da Europa, sabe, fiz todo um posicionamento de marca, toda uma identidade visual para o negócio. Tá, e como que a gente vai lançar? Porque ninguém conhecia eles, ninguém fazia ideia, a gente sabe que hoje, longe, nossa, delivery é o que mais tem, vai no pedido 10, ali tem do mais barato para o mais caro, enfim, como que eu vou diferenciar esse negócio? Fui lá, fiz uma estratégia, né, que para mim foi a, eu não lembro de ninguém ter feito antes, por isso que eu era muito agarrada ali com o que eu tinha feito, a gente disse, vamos fazer um pré-lançamento, porque eles também nunca tinham testado a cozinha, né, então foi um dos dois testes, né, vamos fazer um pré-lançamento, primeiro de tudo, a gente vai fazer um sorteio de um ano de lanche grátis, vamos impactar, porque por um mês eu vou ter X seguidores, mas eu te garanto que um ano, e eles ficaram meio assim, ah, mas não sei, tá, montei as regras certinhas, lançamos, no dia que eu lancei, eu devo ter ainda a pente salvo, dentro de 24 horas a gente ganhou 3 mil seguidores, então para cultivar esse informe, foi, bom, era muito, muito, muito like, muita pessoa seguindo, muita gente marcando, porque ninguém tinha visto um sorteio daquele, só que antes de eu lançar isso, a gente já tinha falado, que a maionese era artesanal, que os equipamentos eram todos novos, que a carne era selecionada, que os temperos, que os ingredientes, então já tinha adubado aquele terreninho, sabe, já tinha ali carregado de informação, aquela rede social, as pessoas, porque a hora que eu fosse entrar no sorteio, eu ia me obrigar a ser para baixo do que que era, se realmente era bom aquele lanche, então, como ainda não tinha namorado, o pessoal se obrigou a ver e tinha conteúdo, tinha informações sobre o que o produto a gente ia estar oferecendo, então, ali essa estratégia de fazer o sorteio para uma página que estava iniciando, para um negócio de delivery, no qual as pessoas precisavam entender, saber que existiam para poder estar fazendo o pedido, deu muito certo, era uma estratégia muito aconselhável, que eu até aconselho para quem vai lançar, faz um negócio desse que você vai ter visibilidade, porque daquelas 3 mil pessoas, eram pessoas de curitibanos, porque o negócio começou a ferver dentro da cidade, e você acaba sendo visto e chama muita atenção, então, para esse tipo de negócio dá muito certo. feito essa parte do sorteio ali, a gente viu que já foi tendo resultado, enfim, até no final a gente estava ali com, a gente conseguiu uma campanha inteira, foi uma semana até o sorteio em torno de 5 mil seguidores, eu acho que foi muito bom, porque se eu fosse fazer aos pouquinhos a gente não tinha conseguido, acho que uns 500 ali de começo. Aí, passando essa parte, se está, a pré-inauguração, eu ainda não estava contente com a visibilidade que eu tinha alcançado ali com a marca com o sorteio, então a gente vai fazer um teste. Lançamos um post um dia antes, quem ganhar um lanche de graça amanhã, comenta ou compartilha, ali já deu mais um budo de visualização, o pessoal começou a compartilhar, compartilhar, compartilhar nos stories aquela postagem. No dia seguinte, a gente selecionou, o que vou abrir, porque tudo é estratégia, selecionamos as pessoas, que seriam as pessoas mais influentes que a gente tinha na cidade, naquela época, vamos mandar para nossas famílias, para elas experimentarem, que família que vamos mandar para as influências, ainda era um negócio novo, a gente não tinha muita influência, mas eram os que tinham mais seguidor, fomos, pesquisamos, os que tinham mais na cidade, entramos em contato, alinhamos e mandamos lanche. Gente, o que bombou de marketing foi muito bom, porque era a pessoa fazendo stories, porque daí, mandei, fiz todos os bilhetinhos ali para o pessoal, então eles recebiam em casa, tinha um bilhetinho falando em saborei, esse delicioso lanche, lembramos de você, e foi story, foi compartilhamento, foi postagem, então foi um marketing muito efetivo, assim, viral, que viralizou, o pessoal começou a curtir, e no dia seguinte, até 10 horas da noite, não tinha mais ingrediente, dia da inauguração, do tanto do pedido que foi alcançado, então ali, foi um dos momentos, assim, de empresa, solo, assim, que eu mais, né, tive orgulho, assim, da estratégia que eu criei, que eu dei o resultado que aquela empresa queria, dei o resultado que eles esperavam, e foi uma estratégia, assim, que depois foi se duplicando, depois disso começou a vir muita gente com bilhetinho nos lanches, depois uma pizzaria lançou um ano de pizza grátis, daí eu fui vendo que aquela história de um ano foi um ano de maquiagem, um ano de pizza, quando eu vi, todo mundo estava fazendo sorteio de um ano, e eu falei assim, tá, né? Quer dizer que foi bem feito, só que o pessoal não sabia quem realmente estava por trás, então eu ainda não aparecia muito, no começo a gente ainda tem medinho, né, de pôr a cara, agora esse ano é que eu tô um pouco mais, né, depois do porsal eu fui perdendo um pouco mais essa timidez, que eu gosto de falar mais assim, mais informalmente, senão eu dou uma travada, quer ver se pegar um celular, dá uma travada grande, mas foi uma experiência muito positiva que a gente teve, e o resultado foi enorme, pena que, até sinto, assim, foi um dos negócios que acabou não seguindo, e que eu vi que tinha muito pra dar certo. Depois desse podcast, as pessoas vão descobrir quem foi a criadora aí desse, desse um ano de lanche grátis aí, então. Que bom, né, porque eu, depois ele disse, meu Deus, eu abria lá, né, pizzeria, um ano de lanche grátis. A gente veio falando da importância do marketing no mercado, e a importância também de fazer um trabalho bem feito, né, a próxima pergunta é, quais ferramentas são necessárias pra fazer um bom marketing, e quais as técnicas pra que isso aconteça? Acho que o principal é você ter um propósito, né, você partir do, do princípio, né, qual que é o propósito da tua empresa? O porquê que você existe? Qual que é os valores que você tem? Faz essa listagem, identifica o porquê que você existe, porquê que o teu negócio tá ali há tantos anos, porquê que você tá abrindo aquele negócio. Eu acho que você, primeiro, entender qual que é a alma do teu, né, da tua empresa. a partir disso, identificar qual que é o cliente que você tem, né, então qual que é, pra quem que você vai vender? Porque marketing, ele vem do inglês, né, mercado, mas ele vai além disso, a gente, o entendimento do marketing, é você, né, você criar uma estratégia, você criar um conteúdo, você, né, unir o cliente final ao teu serviço, ao teu produto. Ele é esse meio, ele não é a questão de você fazer uma arte, ele não é uma logomarca, ele é um conjunto, conjunto de ações, estratégias que vai fazer eu vender ou eu alcançar meu cliente final. Então, pra quem quer começar, o principal de tudo é entender o porquê que essa empresa existe, qual que é o objetivo dela e pra quem que ela quer oferecer esse produto, esse serviço. Após ela responder essas questões, essas perguntas, vai ser muito mais fácil dela criar uma estratégia, dela criar um perfil, dela buscar um profissional, enfim, ela desenvolver uma comunicação que seja assertiva e condizente com os valores e princípios que a empresa tem e com o que ela quer, né, levar de valor realmente pra aquele cliente, pra aquela consumidor final. Então, esse é o básico, né, ela entender o que que ela é, não simplesmente se jogar na rede ali de cabeça e achar que vai fazer a diferença. Ela tem que ter um porquê. Quais as características fundamentais pra um bom profissional que pretende trabalhar nessa área de marketing digital? na verdade, marketing, né, enfim, marketing em geral. Acho que tem que gostar, gostar muito. Até chegou uma época, assim, que eu até pensei em abandonar, deixar de lado, porque ela acaba, assim, te consumindo muito. Eu sou muito gratificada, né, sou uma pessoa realizada com o que eu faço, adoro, amo, só que ela consome bastante. Acho que você já, né, trabalhou um pouco, enfim, cobrança do cliente, pra gente que cria, pra gente que, né, que elabora, então você, às vezes, tá tudo maravilhoso, essa embalagem tá boa, essa chamada tá boa, essa identidade tá condizente com o que e eu acredito que vai vender. Mas daí vem a empresa, ou vem o cliente, ah, não, quero o roxo. Mas roxo não condiz com aquela, com aquele posicionamento de grandeza que o ouro traz, então, assim, você explicar que é, colocar isso e se comunicar é cansativo, são muitos dias de luta, né, como o Paulo diz, né, muitos dias de luta, porque, então, você tem que ter, sim, uma resiliência e uma persistência muito grande, porque nem tudo são rosas, a concorrência hoje é bastante, eu acho assim, que não que o concorrente ele vá, né, que tem mercado pra todo mundo, só que tem muito mercado do uma arte por 10 reais, uma arte por 20 reais, eu faço mais barato, então, assim, a competitividade, as pessoas achando que sabem fazer marketing hoje é muito grande, porque o que que as pessoas ainda identificam que é marketing fazer arte, e não é isso, marketing, você fazer estratégia pra alcançar um cliente final, então, pra quem quer começar, conhecimento, porque é um meio, assim, que você muda todo dia, todo dia tem um porém, todo dia é uma hashtag que tá bloqueada, todo dia é uma notícia, é um views, é um meme, é um, sabe, é algo novo que você tem que encaixar, que você tem que criar, é, então, você ter um pouco de resiliência, assim, pra você lidar, pra você, né, poder, tipo, mudar de opinião, então, às vezes, você tá muito assertivo no que você deseja fazer pra aquele cliente, ele acaba entendendo que aquilo ainda não é, eu acho que não tá bom, eu sofro bastante com isso, eu acabo, assim, me desanimando, às vezes, não é que eu não sei escutar, às vezes, eu fico chateado, porque a estratégia tá boa, a comunicação tá boa, vai dar um resultado maior, mas por causa de um X, né, um X motivo, ele acaba, né, desistindo, ou não gosta daquela, daquela sugestão que é dada, então, é muito também de você, né, entender o outro lado, como você tá prestando serviço, isso acaba que, às vezes, né, a última palavra do cliente é a que vale, mesmo você, né, insistindo que não vai ser tão assertiva como a que você sugeriu, então, conhecimento, resiliência, persistência, criatividade, pra você ser criativo, você tem que fugir do padrão, você tem que ver muita coisa, muita coisa que eu digo, é filme, é série, enfim, se inspirar em trabalhos, até mesmo na internet, ali, tem muita gente boa, tem muita página de quem trabalha nessa área, enfim, né, com conteúdos, então, ler bastante, pesquisar, se inspirar, porque hoje, né, nada se copia, tudo, né, se recria, enfim, então, você acaba recriando muitas coisas, você se adapta muito à informação, então, conhecimento é muito importante, e outra questão, também, é você criar a tua identidade, né, assim como você está oferecendo para o cliente uma identidade única, um posicionamento único, no meio desse digital, você tem que criar a tua identidade, a tua pegada, porque você vai ser contratado por aquela forma de agir, eu vejo, assim, que, umas coisas que as pessoas, né, me procuram, é essa questão, né, de ter esse histórico, de trabalhar um pouco mais do, fora do digital, eu ofereço as campanhas, a gente desdobra as peças no digital, mas sempre tenta amarrar com alguma campanha fora, no presencial, enfim, então, esse é um pouco da minha identidade, identidade da Jéssica, identidade da Jill Market, então, você também tem que criar a tua identidade, não é, não adianta você querer agradar todo mundo, todo mundo vai ser meu cliente, porque aí você vai tirar para todos os lados, e quando você vê se só está fazendo arte, né, só está criando, arte não está gerando valor, então, por isso que é muito importante, aquele mesmo conselho, para quem está querendo iniciar, de saber o que quer fazer, de saber quais são os valores, e o porquê que existem, para quem está começando, é muito importante, a regra é a mesma, é saber porquê que quer estar no digital, porquê que vai entrar, ah, porque o dinheiro vem fácil, pessoas, né, acham que é muito, não, vou fazer arte, vou ficar rica, porque vou ter muitos clientes, não, não é assim, a gente vê que o mercado, principalmente na nossa região, ele ainda é muito lento, o pessoal ainda não entende o valor desse tipo de trabalho, estou dizendo, pessoal, ele ainda não sabe a importância de investir nesse canal, então, as empresas que estão se saindo bem na frente, dá para ver que muitas contratam, acho isso negativo, que tem muito profissional bom na cidade que eles podiam adquirir, né, mas enfim, acabam contratando, pagando horrores para empresas de fora, e se vai alguém de nós aqui, né, oferecendo serviço, acaba achando até caro, então, a gente sofre esse preconceito, principalmente na nossa região, que eles acham que é um serviço caro, que não tem valor, talvez, mas que todo mundo viu que de um ano para cá é essencial, se quer aparecer, tem que estar nesse meio de comunicação, então, uma das dificuldades também, grande, para quem está entrando, é tentar, né, manter esse padrão de valor, tentar mostrar, porque que o serviço dele está valendo aquilo, e poder cobrar, né, pelo que está oferecendo. É, você falou até em desistir, né, quando a gente começa nessa área, assim, de marketing digital, de qualquer serviço, né, você tem tudo um estudo, né, você tem um porquê, igual às vezes, o porquê é muito importante, né, nós trabalhamos com um projeto de arquitetura, e a gente tem um valor que muita gente acha caro, só que quando você abre a internet, você vê que aquele cara barato ainda tem mercado, eu acho que a parte de desistir é isso, você vê que às vezes um concorrente teu que não faz um serviço tão estudado, ou de tão qualidade ainda tem, o pessoal ainda procura, ainda dá serviço para ele, e acaba desvalorizando, né, todo um estudo, toda uma dedicação que você tem, fora o trabalho, né, que além dessa entrega, que é uma imagem, às vezes, um post Instagram, mas fora esse, atrás desse post, é 12, 13, às vezes dias, né, 12, 13 horas, às vezes dias, estudando essa, uma forma de, você deixar harmoniosa, de você entregar um serviço, de você passar uma mensagem, né, e daí você pega ali, às vezes uma pessoa pega uma imagem aqui, outra ali, cola uma em cima da outra, e vende para essa pessoa, que é um potencial cliente teu, e isso aí que acho que desmotiva, né, você vê que ainda, você abre Facebook, Instagram, e tem esse tipo de postagem, as pessoas curtindo, e achando que isso ali, é um marketing digital, isso ali não é, isso ali é uma colagem, não tem estudo, não tem um porquê, né, então, a desmotivação vem disso, né? Exatamente, então assim, você acaba se frustrando, né? Acho que a frustração é uma palavra bem importante, tinha duas coisas assim, que me deixou bastante, quando eu comecei, o que aconteceu? Eu saí da Berlândia, cerrei meu ciclo lá, eu vi que eu queria mais para mim, eu queria seguir, né, outros caminhos, acho que eu ainda não sabia que eu ia ir para essa área digital, que ia, né, acabar, né, formando ali a minha agência, mas eu estava decidida que ali eu não, eu não ia conseguir mais, né, ter o espaço ou crescer, enfim, aquela história de você se imaginar, daqui cinco anos eu queria estar ali, sei não, daqui cinco anos eu queria estar com o meu negócio, enfim, queria estar mais longe, e foi um dos motivos de eu querer, né, encerrar meu ciclo ali, saí, enfim, dei uma viajada, assim, porque eu até assim sempre fui muito certinha, principalmente a família, assim, sabe aquela que, ah, tem que trabalhar certinho, tem que fazer faculdade, tipo, nunca saía fora do eixo, então, quando eu saí da Berlândia, enfim, eu saí até meio assim, meio sobrecarregada, assim, estressada, saía com o carro, não sabia para onde que eu estava indo, guardava o bolo de café na geladeira, café da manhã colocava garfo e faca, chegou uma hora assim que eu estava morando sozinha, né, já meus pais viram e viram, isso não está legal, até que um dia, tipo, desmoronei, sabe, na casa da minha tita, ó, não estou, eu estou vendo que eu não estou bem, eu estou muito estressada, porque já era anos, né, responsabilidade, enfim, chega uma hora que você fica assim, vai, deu, sei lá, perfeita, ou querer fazer sempre tudo certo, e dei, assim, uma relaxada, tratei, fui para remédio, sabe, foi um negócio assim, bem difícil da minha vida, até quase não comento, porque eu tinha muito, assim, preconcebido, que a ansiedade, ou depressão, sei lá, não acontece, para a gente que não trabalha, para a gente que tem tempo sobrando, isso daí, para quem trabalha todo dia, não tem, eu tinha esse pensamento, até que eu vivia aquilo, sabe, de você pegar o carro, quando eu vi, eu estava lá sentada, trabalhando, disse, meu Deus, mas como que eu cheguei aqui, sabe, eu tinha muitos rompantes, eu não sabia mais o que eu estava fazendo, chegava sexta tarde, eu me fechava dentro de casa, eu morava sozinha, eu não falava com ninguém, eu ficava o final de semana inteira, trancada ali dentro de casa, só ia ver um ser humano de novo na segunda, então, passei assim, uma fase difícil, assim, essa transição, então, meus pais vieram para a cidade, ficaram comigo, assim, um pouco, tipo, eles fizeram um grande sacrifício, eu vejo, porque eles são do sítio, eles não gostam, né, para vir, ficar ali, raramente eles dormem na casa minha, ou da minha irmã, que ela também mora sozinha, enfim, eles fizeram um baita sacrifício, ficaram seis meses ali, até eu ficar bem, e daí voltaram, né, então, ali, depois dessa fase, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu lembro do meu pai, assim, da cena, tipo, eu cheguei em casa, não lembro onde eu estava, e o meu pai estava assim, sentadinho, do lado do fogão, além, e eu disse, enfim, você sabe fazer as coisas, por que você não faz sozinho? Você tem capacidade, e, tipo, meu pai não tem instrução nenhuma, meu pai terminou, eu acho que fez até a quarta série, sabe, se der um celular para ele, hoje, até que ele está manjando do YouTube, até dou risada, que eu vou chegar em casa, olha, ele está vendo os vídeos dele no YouTube, na TV, mas é uma pessoa que não tinha instrução, sabe, e meu pai conseguiu ver uma coisa que eu não via em mim, que eu tinha capacidade de tocar aquilo sozinha, porque eu estava deprimida, sabe, sem noção, ah, o que eu vou fazer da vida agora, tipo, insegura, sabe, sem perspectiva, e quando o pai falou aquilo para mim, foi encostar um tapão na cara, tipo, acorda, menina, vai, você tem tudo pela frente, então, ali foi uma virada de chave, aí, eu criei coragem, abri CNPJ, abri tudo certinho, tipo, vou engatar no marketing, e vou no digital, porque eu sabia que era o momento, e era como eu trazer cliente, enfim, e a partir disso, eu vou juntar com o marketing, né, presencial, marketing, vou saber fazer o que eu sei fazer direito, então, foi aí que nasceu o primeiro Agelboss, só que quando eu criei a agência com esse nome, na minha cabeça, eu ia atender mulheres, empreendedores, quem estava na mesma vibe que eu, só que, não se pagava a conta, e eu precisava faturar, precisava receber, né, comecei com a cara e com a coragem, tipo, o meu último auxílio foi quando eu abri o meu CNPJ, óbvio, então, tipo, tinha que faturar, então, para mim, a maior dificuldade, foi engatar, apesar de eu ter feito a administração, saber o básico, né, enfim, como iniciar, foi administrar aquilo, porque eu tenho um defeito, que eu sei que eu preciso melhor, eu, acaba sendo muito bozinha, muito mole, eu não sou firme, na questão de cobrar, ah, eu prestei o serviço para o André, eu demorava, eu tinha vergonha, não pode ser assim, tipo, vergonha não paga boleto, né, então, eu errei de começo, não ter feito o contrato, não ter amarrado um boleto, enfim, não ter feito, então, acabou que as contas foram chegando, aluguel, carro, tudo, para se manter, e não, a gente não girava, eu acabava não recebendo, então, foi uma das grandes dificuldades que eu tive de começo, e aquilo me podou, porque eu pensei assim, cara, como que eu vou pagar minhas contas, como que eu vou sobreviver, então, acabei voltando, e fiquei amarrada com a questão do, de trabalhar, fichada, ter um fixo, porque eu precisava de uma segurança, sei lá, se é porque eu sou de livre, que sou uma pessoa meio insegura, mas enfim, tipo, eu precisava ter aquela super segurança, sabe, de ter aquela estabilidade, aquela época ainda minha irmã morava comigo, era responsável por ela, sabe, então, tinha toda aquela questão, eu pensava assim, ah, mas não posso deixar faltar nada em casa, tenho que fazer, fazer as compras, tenho que pagar luz, água, internet, tudo, tinha aquela responsabilidade grande, só que eu sabia lá no fundo, que como, eu sempre lembro dessa frase do meu pai, né, me falando, você é boa, você sabe, você vai fazer, então, eu não deixo esse sonho morrer, aí, cada vez mais eu tento fortificar, tento trazer mais clientes, tento deixar a agência, né, mais firme, porque um dia ela vai caminhar sozinha, um dia ela vai se pagar, por enquanto é persistência e luta, né, mas dias de glórias estão por mim. Eu até rir porque a Pri, a Libra também é o mesmo pensamento que você, que eu falo, eu trabalho por conta, faz quantos anos, faz bastante tempo, né, que eu estou correndo atrás, e a gente tem dois filhos, né, então, a gente tem, fora duas boas, tem mais duas boquinhas, duas boquinhas, e daí a pessoa, ah, e toda a vida me cobre, e o fixo, ah, não, vou dar um jeito, porque eu vou me virar, vou dar um jeito, vou aprender alguma coisa, e a Pri, ela tem essa de trabalho fixo, né, agora que ela está mudando um pouco, vendo essa nova tendência. A gente está conversando com pessoas, assim, que a gente traz aqui, sabe, empreendedores e tal, que a gente vai mudando, né, garantir o pão do mês, para depois, vai rolar bem a conversa com a Carol, porque outro dia a gente já estava debatendo esse assunto, né, então ela disse, tá, mas qual que é a tua insegurança de ir para o, né, de viver do teu negócio, não sabe qual que é a liberdade, disse, eu sei, eu vivi isso três meses, só que também veio o desespero de saber que tinha um aluguel, que tinha multa, que tinha meu carro, e tinha, sabe, tinha tudo para pagar, e tinha mais uma pessoa que dependia de mim, tipo, uma irmã, não estou falando, nossa, eu fiz o maior amor do coração, hoje a minha alegria é ver ela caminhando sozinha, independente, mas ela veio, eu trouxe ela para morar comigo, ela tinha 14 anos, foi para ser jovem aprendiz da Barlanda, porque assim, a nossa história é bem de luta, assim, para estudar, quando eu estudava à noite, que o ensino médio só tinha noite lá em Donau, precisa ser quatro horas de casa, para chegar lá no colégio, estudar, então assim, imagina, eu caminhava todos os dias, tipo, em torno de uns três quilômetros, para pegar o ônibus, quando chovia, eu tenho até hoje pavor, sabe, porque eu estava voltando para casa, começava aquela chuva, eu chovia de tarde, às vezes o rio enchia, que era o próximo onde eu tinha que passar para pegar, porque daí eu descia no meu ponto, né, e eu tinha todo um trajeto para subir até chegar em casa, e tinha um rio bem ali no portão, então quando chovia, eu chegava lá, era meu pai de um lado com uma lanterna, e eu do outro no portão ali, ele, filha, volte, eu volto para onde, sabe, porque não tinha como passar, então eu passei sim poucas e boas, eu tinha que posar na casa de um vizinho, daí, ou tinha que ir lá no meu tio, meu, eu tinha que passar ao cemitério, eu nunca rezei tanto na minha vida, naquela época, então assim, foi muito batalhado, sabe, então, nota, escola, por isso que eu digo, eu sempre me dediquei, porque eu sabia o quanto era, era difícil, sabe, naquela época, assim, época, meu, faz pouco tempo, né, então, mas mesmo assim, era, tinha uma dificuldade, então, desde a quinta série, quando a gente foi morar para lá, eu sempre aquele trechinho, a gente caminhando, a minha irmã também, então, quando eu tive condição de dar um suporte para ela aqui, se não, vem para cá, que você vai, vai trabalhar, vai estudar, porque você também vai conquistar o teu canto, tanto que quinta ela se formou em técnico de informagem, para mim, foi como se fosse minha filha se formando, foi um investimento, tipo, eu participei daquilo, eu dei aquele suporte para ela aqui, eu sei o quanto foi difícil para mim, quando eu vim para a cidade. É bom, né, ter o suporte da família, nessas conquistas aí, é a conquista das duas, né? Com certeza. Dentro dessa área, ainda tem o Endomarket, qual que é a importância disso para uma empresa? Acho que é o crucial, é aquela questão voltando ali, que a gente já conversou um pouco, né, é o pessoal vestir tua camisa, então, a questão do Endomarket é o marketing interno, Endo, né, interno. Então, a empresa que faz isso, cara, ela sai muito na frente. Eu acho que até antes de você ir para o digital, é você, né, fazer com que as pessoas entendam os valores da tua empresa, os valores da tua marca, né, missão, é o porquê que ela existe, enfim, é você fazer ela vestir a sua camisa, então, Endomarketing é tudo. E aí, vamos dar um exemplo simples aqui, se vocês não, né, não vestirem a camisa, não gostarem do que estão fazendo, não, vai chegar uma hora que não vai fluir, não vai dar certo, vocês não vão se conectar mais. Então, para que as pessoas, né, lutem, ou enfim, né, estejam afim daquele objetivo, elas precisam, né, estar conectadas. e isso vai com o propósito que a tua empresa está oferecendo, isso que é muito importante. E tem várias N, né, formas de você motivar o colaborador. É, a gente vê que as maiores pesquisas, enfim, que o salário, ele não é o topo das motivações. Tem tantas outras formas de você motivar e deixar amarrado aquele colaborador da tua empresa, que você não imagina. muita empresa quando está perto a falir, ou enfim, está no momento de crise, corta o café. Tipo, pode ver que é o murmurinho mais forte dentro do negócio, a pessoa, tá, mas não tem mais café, não tem mais bolachinha, não tem mais lanche. Desmotiva. Vai virar motivo deles falarem mal, deles não querem mais estar ali. Então, ao invés de cortar, não, deixa o café mais gordinho, oferece mais coisas, vê que pelo menos vai mais feliz, aquele momento vai ser de descontração. descontração. Então, são ações simples que vai fazer a diferença. Lembrar no dia da mulher, lembrar no dia dos pais, dia das mães, dar uma mensagem que seja um chocolate, mas acho que é o mínimo de você interagir e mostrar que aquele profissional, aquele ser humano tem uma importância grande para o teu negócio. Aqui no podcast a gente sempre está trocando uma ideia assim, né, o que está de agrado de um e do outro, porque para funcionar tem que todas as engrenagens estar rodando junto, né, porque se uma parar, ela acaba, tipo, prejudicando todo o trabalho, né. Guardá-los, né. Então, a gente tenta, está tentando expandir, né, só que a gente está alinhando todas as nossas peças para poder andar junto e poder chegar mais longe, né, porque tem que estar feliz fazendo o que faz, né, Gabi, tipo, todos nós, né, o Guga, a Mariana agora entrou recentemente no projeto, então tentar manter motivado para poder fluir, né, poder andar. E usar aquele T maiúsculo enorme, todo mundo deveria ter, né. Igual diz o Tchek, tem que ter tesão na coisa, igual diz o Tchek, né. Tudo que você tem que fazer na vida tem que ter tesão. Se isso não faz com tesão, a coisa não vai dizer, né. Não vai. Além do marketing, tu junto com a Carolina e Gaboardi, criaram o Peers Experience. Poderia nos contar um pouco sobre esse evento? Com certeza. Então, o Peers, o Peers, né, até hoje eu falo Peers, né, mas cada um interpreta do jeito. Ele, na verdade, ele marca muito, sim, que foi bem nessa época ali que eu abri a agência. Ainda, eu atendia muito ali a Dani Caramuru, né, também super amiga, assim, que eu, nossa, eu conheço muito esse começo, porque ela me apoiou bastante. E ela fez assim, eu vi que um dia ela compartilhou um post, e eu disse, ah, mas o que que é isso? Quero saber. Eu vi que tinha uma outra mulher junto e tal, e me chamou a atenção. A Dani disse, não, vou falar com a Carol. E falou com a Carol, só que assim, pense, é uma pessoa que não tinha um pila no bolso, só tinha coragem e força de vontade. Aí a Carol disse, vem aqui que nós vamos conversar. A Carol, ah, quanto que você tem, o que que você pode fazer, aquele jeito, mil e uma por hora, sabe, explicou ali. Eu disse, olha, Carol, eu venho pra Bernardo, expliquei toda a minha história pra ela, tô começando agora, a minha agência é focada em mulher, é focada no que você tá fazendo, vamos fazer uma parceria. Eu não tinha como entrar, mas eu dei um jeito pra ela, então vamos fazer permuta, você faz as artes, e fiz produção de fly, dei um jeito de pagar o material, enfim, participei da primeira edição. Ali, acho que foi um dos momentos mais importantes daquele 2019 que eu tive, quando lá em meio ao evento, a dona, a mãe da Duda, a Débora Pelizarro, enfim, que era a mestre de cerimônia, enfim, tava tocando coisa, ela falou assim, cara, a gente tem que ir, ela falou, cara, mas ela falou, então, a gente não pode deixar de parabenizar a Jéssica, que entrou com o barco andando, mas no momento que ela entrou, ela revitalizou tudo, a proposta, ela conseguiu entender qual que era a essência do projeto, transmitir isso nas peças. Então, assim, ela fez uma, como que ela falava assim, tipo, ela veio com jeitinho, quietinha, de mansinho, mas ela fez toda uma mudança, que hoje a gente tem o Purs como estava, na parte de marketing, né, de identidade visual, porque naquela época eu não me metia muito nas outras coisas, eu fiz o que eu sabia fazer, e fiz bem feito. Então, quando eu recebi aquele elogio, no meio de toda aquela mulherada, sabe, naquele e-mail ali, que eu nunca tinha me inserido, pessoas que eu não conhecia, deu aquela, deu aquela zóia na lágrima, como o povo fala, né, deu uma vontade de chorar, mas era porque realmente eu estava realizada, que eu tinha feito um bom trabalho, e não precisou ninguém pedir para ela elogiar, foi alguma coisa assim que surgiu, então eu vi que realmente eu fiz por merecer, e tanto que depois ali do evento, tive contados, enfim, então foi um negócio assim, muito legal que surgiu. E após o primeiro Purs, então eu, na primeira edição, eu fui como patrocinadora com as outras parceiras, né, enfim, tive um espaço igual a todas, a Carol Santo bateu muito, muito assim, entre nós duas, e ela me chamou para, olha, Jéssica, eu quero que você seja sócia das outras edição, porque a gente dá muito certo, e ela é uma pessoa assim, que me bota muito para cima, quando tem que puxar a orelha, puxa também, eu acho que parceria é isso, né, a gente não só escutar elogio, mas também a gente entender que precisa melhorar, e nada mais uma pessoa que você gosta, uma pessoa que entende, sabe o que você faz. Então ali surgiu o nosso pacto de vida, né, a nossa parceria. E aí a gente foi tocando, foi criando, eu continuei criando os conteúdos, foi acontecendo, até que o ano passado a gente foi para a edição da live, né, porque a gente queria ter feito a edição presencial, teve lockdown, não deu para acontecer, a gente teve que segurar as barras, e agora a gente faz, não faz, não faz, não faz, ficou naquela dúvida, faz presencial, não faz, não tinha como fazer presencial. então o que deu foi segurar até ali final do ano, e executar a questão da live. Para ser sincera, a gente, tipo, foi com muito medo, medo de como que vai ser, se o povo vai ver isso, se as mulheres vão investir, tipo, teve muita parceria da primeira edição, que não foi, porque realmente, cara, não tem nenhum, ou eu vou investir em produto para me vender, ou eu vou investir na live, então assim, foi complicado, essa, essa última edição. só que quando a gente viu acontecendo, quando a gente viu, que a gente conseguiu fazer uma live, de mais de quatro horas, que caiu a luz, que o povo se conectou tudo de novo, assim, foi um orgulho mútuo, assim, a gente se realizou ali, como profissional, e vi aquelas mulheres se arrumando, marcando salão, então, deu aquela intenção, a gente queria aumentar a autoestima das mulheres, porque o Poirot é isso, você ter uma união de mulheres, mostrar experiências, motivar, tipo, até o meu namorado comentou assim, liguei até no bar, assim, para assistir live, e vimos vocês, então assim, para mim foi muito orgulho, sabe, quando ele me falou aquilo, tipo, me senti muito importante, me senti muito, sabe, realmente, mostrando que o que a gente está fazendo, tinha sentido, e estava alcançando quem, quem realmente importava. Final da live, nossa, era só alegria, eu sou muito crítica nas coisas que eu faço, então, no outro dia, eu estava, meu Deus, a gente melhorar isso, isso, isso e aquilo, só que no geral, realmente, o que predominou foi a questão dos elogios, também tivemos situações, crítica, tem o pessoal que fala, faz uns comentários, eu sempre digo assim, se não vai fazer bem, se não vai agregar, não abra a boca para desmotivar o trabalho de todas as pessoas, eu acho assim que, para isso, a gente tem espelho, cada um espelho tem em casa, não precisa escutar na rua, né, questão de estranho, assim, umas críticas, assim, desnecessárias, então, sofremos alguns, assim, eu digo quase uns mil ataques, mas tudo foi coisa que a gente ignorou, porque, a Carol tem outra frase, né, porque ela tem umas frases fantásticas, que, quer falar, quer criticar, mas a live faz melhor do que a gente fez, então, realmente, a gente fez uma live, fez um evento que, tipo, mexeu com a cidade, mexeu com o público que a gente queria, e a gente ficou super realizado, e agora, no dia 6 de junho, a gente está vindo com mais uma edição, estamos superando as expectativas que a gente já tinha, vamos trazer uma apresentadora nova, que é a Craig Lima, que todo mundo conhece, influenciadora, então, já vamos inovar nessa questão, vamos trazer uma apresentadora top, né, para o evento, assim, alguém que tem tudo a ver com o público feminino, porque ela é mãe, ela superou obesidade, ela superou bullying, tipo, ela, nossa, é uma mulher muito inspiradora, animada, engraçada, então, está sendo mais uma forma de a gente inovar aí no evento, fora, outras, né, outras surpresas que a gente está preparando, mas eu digo, assim, que uma das principais, é a presença aí da Craig, que vai chamar bastante atenção, e queremos, né, causar o mesmo impacto, causar autoestima, e chamar a atenção ainda da mulher, porque a gente quer motivar elas, a saírem da zona do conforto, serem melhores em tudo que elas fazem, não só no trabalho, mas em casa, como esposa, como mãe, né, são experiências que vão conectar, esse é o nosso mochi, né, a nossa chamada principal do PURS. Esse evento que a gente estava falando agora, é o mesmo mulheres 360? é que, então, vamos voltar lá para o meu perfil de marketing, a gente tem o PURS, que é um, como se fosse, né, uma cooperativa, uma união de mulheres, e ele se tornou um evento, a primeira edição foi presencial, com desfile, né, a presença das empresas, o segundo foi a mesma questão, só que daí no digital, né, na live, e agora, essa edição, a gente vai ter novamente, só que o que acontece, eu vou lá e crio chamadas, então, para o dia da mulher, eu criei mulheres 360, que eu achei que tinha tudo a ver, né, mulheres que se desdobram, que é mãe, que é filha, que é esposa, que, enfim, né, que são mulheres que se reinventam diariamente, então, por isso surgiu essa chamada, mas ela é como se fosse o tema da próxima live, a gente só foi esquentando, né, o Instagram, esquentando ali o pessoal, para eles ficarem adeptos a essa temática, então, a próxima live que acontece em junho, ela vem com a temática Mulheres 360, reforçando, que a gente já vem trabalhando aí com umas lives esporádicas, e a gente quer mostrar o quê? Não quer ir lá só, ah, eu faço unha, enfim, não, a gente quer mostrar experiências, elas vão contar histórias, vão estar dentro, assim, de um enredo, de um contexto, conectando com a temática principal, que ela se superar diariamente, que elas, né, fazerem aquela volta, né, eu sou mulher, sou estudante, sou cozinheira, sou doméstica, enfim, a gente acaba tendo mil e uma funções, quem é mulher sabe. Jéssica, além de vários trabalhos, né, que você desenvolve, você também é funcionária ali da Cressol, né, da cooperativa, como que você consegue conciliar tudo isso, e a sua agenda, todo esse trabalho que tu faz? Olha, na verdade é um desafio grande, né, porque é aquela coisa, né, um dos momentos que eu já pensei em desistir, foi pelo desdobramento, né, então a gente acaba fazendo mais uma função, acaba tendo mais um projeto, e quando a gente vê final de semana, feriado, não interessa, teus clientes querem um post de última hora, você tem que dar atenção, você acaba que não tem, véspera de feriado, feriado, ah tá, por que você não se planeja de faz antes? Porque isso tem mil e uma outras coisas pra fazer, geralmente ele tá um dia antes do Páscoa, eu tô lá, assontadinha, fazendo, fazendo, fazendo criação, principalmente quando é esses posts, né, que são muito mais institucional, então, é difícil equilibrar, só que eu tento sempre dar o meu melhor, e ser competente em todas as áreas, uma coisa que eu não abro mão, é dizer assim, ah, eu vou parar com a minha agência, porque eu vou me dedicar só 100% a cooperativa, ou seja, qual for a instituição que eu esteja presente, isso, eu sempre deixei claro que eu não vou, tipo, eu sei das minhas obrigações, da competência que eu tenho que ter dentro daquele estabelecimento, eu dou o meu melhor, quando eu tô lá, eu sou 100% cresçol, eu visto a camisa, não tenho um problema nenhum, sabe, de falar isso, mas quando eu, quando falo, né, ah, por exemplo, ah, deixa, eu foco só em alguma coisa, não, acho que hoje, quantas pessoas, né, sabem, concílio, vocês mesmos, todo mundo deve ter compromisso, deve ter o seu trabalho, mas estão aqui fazendo um projeto legal, a mesma coisa é o Purse, então a gente, acho que hoje a gente não, não tem o porquê se limitar a fazer só alguma coisa, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, se aquilo tá me, né, me dando realização, tá me deixando feliz, é o que basta, então assim, eu sou feliz sendo a, a de um marketing propaganda, eu sou feliz hoje sendo o Cressol, eu sou feliz sendo o Purse, eu sou feliz quando dou aula lá com a Carla, então eu sou feliz fazendo tudo o que eu faço, sou feliz sendo a filha da minha mãe, do meu pai, quando eu tô em casa no momento com ele, sou feliz sendo o namorado, enfim, tudo isso me realiza, é um momento que não me traz felicidade, não me realiza aquela ação, ou seja lá o que eu esteja fazendo, não tem o porquê mais eu realizar, né, não tem o porquê mais eu fazer, então as vezes que eu desisti, eu parei de alguma coisa, foi exatamente isso, foi porque, como diz o Chucky, não tinha mais, não tinha mais aquele, né, não curtia mais aquele momento, então a gente acaba, a hora que eu não for mais feliz, seja onde for, seja em qual âmbito eu estiver atuando, não custa nada, uma coisa que eu aprendi assim, que eu não, que eu sempre me julgo bastante assim, é, cara, eu não posso falhar, não posso desistir, mas eu também tenho que entender que eu não posso insistir no que não me faz bem, eu acho que a gente é humano, poxa, as vezes eu me julgava tanto, tipo, ah, mas eu só tenho, hoje eu tenho 25, né, as vezes eu estava até naquela época, quando eu tinha 23 anos, poxa, eu só tenho 23 anos, eu tenho ainda tempo de vida, eu tenho ainda, né, momento de querer mudar, não preciso ficar o resto da vida nessa função, não vou ficar a vida inteira nesse, nesse trabalho, então assim, são coisas que a gente tem que se questionar, a gente tem pessoas assim, que estão lá no final da vida, as vezes, tipo, o que que fizeram, que realmente queriam, sempre fizeram coisas para, para serem aprovados, ou que a família insistiu, quantas pessoas que ficam num casamento, porque vai desagradar o pai ou a mãe, ou vai desagradar, enfim, alguém, a gente tem que parar de ligar para a opinião dos outros, a gente tem que ligar, porque realmente a gente importa, porque tudo depende de nós, né, do que a gente quer, e o que nos faz feliz. Nelson, falando assim, a gente trouxe o Jackson, né, ele falou que, na lápide dele, que é que esteja escrito assim, fez tudo o que quis durante a vida, e isso acho que tem que ser um, uma mensagem para muita gente, para despertar para a vida, e viver o que que realmente importa, né. Sim, e a paz que a gente vive hoje em dia, está aí para dar na cara, né, de nós, é uma doença, é um vírus, é algo que a gente não esperava, e não escolhe conta bancária, não escolhe perfil, não escolhe nada, infelizmente, cada um está reagindo de uma forma, e está para mostrar que a gente não é nada, né, até quando eu fiz ali a live com a Lilian, do hospital, né, também acho que é uma pessoa muito interessante, para vocês conversarem, para sempre ter uma história muito massa de vida, assim, eu fiquei, tipo, muito realizada de conversar com ela, e a gente conversava isso, tipo assim, a gente é muito super vulnerável, então vamos viver hoje, vamos abraçar, não é feio falar, eu te amo, não é feio você falar que gosta da pessoa, ou não é feio você abraçar, sabe, claro que hoje é meio complicado de abraçar, né, mas enfim, as pessoas, né, da nossa família, eu vejo assim em casa, né, um negócio assim muito, não que meus pais não me amassem, a gente não tinha aquele hábito de ficar lá, eu te amo, ou quando vai sair, ou quando vai chegar aqui, né, da geração um pouquinho, a gente fala assim, para o pai e para a mãe, naturalmente, não é tanto quanto a gente fala hoje, né, mas eu vi que com o meu irmão menor, ele vem, abraça, eu amo vocês, tipo, for fluindo mais a palavra, dentro de casa, então, e nesses momentos, até quando eu peguei ali, afinal, eu fiquei tipo duas, duas semanas, três, é, três semanas de quarentena, assim, longe de todo mundo, principalmente com o pai, a zona de, né, da área de risco, e às vezes eu fico quase um mês sem ver eles lá no sítio, mas é porque eu tenho a opção de ir ou não ir, quando eu fiquei aqueles 20 dias ali, que eu não podia ver eles, o dia que eles vieram na cidade, que eles foram na minha casa e tal, e eu tava daí, fiquei de quarentena na casa do meu namorado, me deu um desespero, sabe, eu disse, meu Deus, meus pais estão ali, por causa de um negócio desse, eu não posso ver eles, sabe, então, tipo, foi muito choque de realidade, você tem que dar muito valor à vida, é o momento, então, hoje, se eu tenho a oportunidade de estar com eles, ou com quem, eu aproveito, sempre tento deixar o celular de lado, porque às vezes a gente tá aqui, né, tá, né, tá junto, mas não tá junto, tá junto, mas tá mais junto com outra pessoa lá do outro lado da cidade, do que com quem tá aqui do lado, então, eu tento deixar um pouco de lado, até porque eu trabalho bastante, né, com as redes, então, assim, quando eu tenho o meu momento de, eu digo, de desconcentração, ou com as pessoas que eu gosto, eu deixo de lado. Que conselho que você dá pra quem quer ingressar nessa parte de marketing digital, assim? Então, acho que os conselhos principais é, né, conhecimento, ocorrer muito atrás da informação, e aí sempre você acaba tendo que ler bastante, se espelha, tem muito conteúdo hoje na rede, acompanhar as novidades, tipo, cara, atualização, esse final de semana atualizou o Instagram, né, então, já tá diferente os domínios, as formas, né, os caracteres, então, você tem que estar sempre internado, se você quer trabalhar nesse mês, você tem que saber o que tá acontecendo, vergonha, não paga boleto, tem que aparecer, então, final de semana, fiz uns rios ali, vou ver o que que eu vou postar, porque a gente acaba ficando com medo de, de críticas, enfim, apesar de ter um conteúdo legal, então, assim, não dá, não dá pra gente acabar assim, né, ficando preso, que vai ser criticado, vai ter gente que vai rir, vai ter gente que vai rir, vai ter gente que vai criticar, vai ter, mas com certeza são pessoas que não vão agregar no teu dia a dia, então, ignora, tem muita coisa assim que a gente tem que ignorar, então, assim, é aquela coisa, faça o que te faz feliz, faça bem feito, é, crie a tua estratégia, crie o teu posicionamento, seja diferente do que você faz, tenha propósito, eu acho que quando você cria um propósito pra tua marca, pra o que você, né, tá lançando, você com certeza vai fazer muito bem feito o teu trabalho, e não é difícil, basta mesmo você se policiar ali, né, ter estratégia, ter comprometimento, né, ter atenção ao teu cliente, começar direito, faça as coisas formalmente, acho que tudo que começa errado não dá muito certo, então, acho que hoje é tudo muito fácil pra você, né, ingressar certinho, até porque futuramente, ah, vai precisar de um crédito, vai precisar, né, vai precisar aumentar a empresa, se você começou certo, fique mais tranquilo, né, então, são algumas dicas que eu dou, e seja persistente, assim, ó, eu não, tô desde 2009, né, em carreira solo ali com a agência, né, em paralelo, e, cara, ainda é difícil, tem muito profissional bom na cidade, não tô dizendo que eles são concorrentes, mas eu também vejo que os profissionais que também tem, eles, a gente quase não tem agência, né, física, grande, que se pague, né, porque acontece que a gente, o mercado ainda não entende tanto a valorização desse profissional, né, ou acaba que a comunicação não, ah, eu quero só arte, você tem profissional X pra te oferecer, a preço tal e deu, agora não, eu quero estratégia, eu quero, né, eu quero um resultado relevante, realmente, que impacta e que tenha, que seja condizente com a minha marca, vai ter X profissional, então vai também do mercado, né, entender a importância desse tipo, né, de profissional que tá aí, então, seja bem coerente com o propósito que você quer oferecer. Ah, legal, é, tem que ter, né, um propósito, tem que ter tesão, igual diz o Chuck, a gente vai sempre visitar ele aqui, eu ajudo agora, e adiante. Gosto, digamos, numa parte, assim, que a gente fala mais do íntimo, assim, digamos, é, quais seriam os seus hobbies e sonhos, assim? Hobbies, assim, os principais, comer e beber, não, sério, eu adoro cozinhar, assim, tipo, é um negócio que me destressa, né, tô olhando já uns cursinhos pra fazer um sushi, porque também é um negócio que eu aprendi a amar, adoro cultura, tipo, guacamole, mexicano, ou tradicional, sushi, assim, tudo que é novo me chama atenção, colorido, enfim, né, então, é uma coisa que eu adoro fazer, é cozinhar bebidas, assim, não sou alcoólico, mas adoro serviços, tipo, comecei a apreciar diferente, né, vinhos e tal, então, são coisas que eu gosto de fazer, e acho que vai muito da mente criativa, assim, quem é, né, quem gosta de criar, chama muita atenção, cor, chama muita atenção, textura, e a gente gosta de coisas bonitas, né, então, acho que é por isso que eu gosto muito, sou viciada no Masterchef, quando eu maratono todas as temporadas, é um negócio que eu adoro assistir, curto bastante. Questão de coisas novas, né, enfim, adoro viajar, amo de paixão, se o financeiro ajudasse, eu diria muito mais, mas sempre que eu posso, eu tento aproveitar ao máximo, e também adoro momentos, assim, com as pessoas que eu gosto, seja família, seja, né, amigos, adoro conversar e descontar, eu acho que são momentos, assim, que a gente marca, né, que você tem aquela memória para sempre. É, legal. Agora, a gente também pede uma indicação, em livros, série, filme, ou documentário. Meu Deus, eu fiz uma bíblia aqui. Ah, que legal, é massa. Mas vou dar uma resumida. Geralmente, nós mesmos aqui, vamos atrás dessas indicações, para passar um final de semana, às vezes assistindo um filme, uma série, às vezes até lendo, Livro, assim, tem dois, assim, que eu gosto bastante, que é o Poder do Hábito, né, ele te ajuda a policiar, assim, os hábitos que você tem, coisas que viciam, é para você perder alguns vícios, manias, assim, desnecessárias, então o Poder do Hábito é bem interessante. tem um, assim, que é divertido, até quando eu estava ali com umas coisas, assim, bem fortes, ansiedade, eu usei pra caralho, é tipo um livrozinho, assim, não deu te ajuda, mas ele tem muito exercício, ah, agora escreve tudo de ruim que teve no teu dia, sabe? Ele é bem desestressante, super indico pra quem é ansioso, e foi uma ótima aquisição que eu fiz, e um que me ajuda bastante aqui é o, as sete leis espirituais, do, de pessoas de sucesso, então ele traz, assim, claro, que daí também vai muito da vibe que você curte, né, eu sou muito aquela, né, lei da atração e tal, eu curto essas, essas vibes, e ele fala, até tem uma frase que eu notei, que toda ação gera uma reação, o que somos é o que colhemos, então se eu planto sucesso, se eu planto, né, que as pessoas, né, alcancem o sucesso, e felicidade, consequentemente, é isso que eu vou atrair pra mim, então acho que isso é super válido em todos os âmbitos que você está, né, acho que não custa a gente sempre desejar o bem, fazer o bem, não tentar prejudicar ninguém, então, esse livro ele fala muito, assim, sabe, de karma, enfim, que a gente acha, assim, ah, por que que isso está acontecendo comigo? Então ele traz, assim, umas explicações, e eu curto muito, esse livro quando eu estou, assim, meio desperançosa, assim, estressada, é legal, ele me alivia, aí também fiz umas indicações de filmes, que eu sou, adoro filme, adoro, até não gostava muito de filme antigo, mas estou aprendendo a assistir, assim, que tem um contexto diferente, eu acho que os filmes atuais, eles estão, assim, muito forçados, efeito muito forçado, sabe, não está legal, então estou aderindo muito a essa parte mais antiga, mas eu separei alguns, assim, por temática, Fome de Poder, ele fala muito sobre capitalismo, acho que é um filme bárbaro, assim, para a gente entender que você pode ter uma ideia ótima, mas se você não tiver a esperteza, ou a estratégia de você fazer aquela ideia girar, não acontece, que a história, do McDonald's, então, bem interessante, para quem é aí da área de marketing, é um filme top para assistir, Walt Disney, Walt, antes da Disney, fala muito sobre persistência, é um filme que eu gosto de ver, assim, porque até ele chegar ao sucesso que ele teve, meu Deus, ele já estava, ele tinha recebido muito não, ele chegou a escutar que ele não tinha talento, e ele nada mais é que o cara que fez a Disney, né, a gente vê qual, tipo, o tamanho que é aquilo lá, então, é um filme bem legal também para a gente, para quem gosta, assim, negócio de negócios, de persistência, né, tipo, a minha ideia nunca, nunca, nunca vai dar certo, é um filme interessante para estar assistindo, beleza, oculta, morro chorando, porque fala muito de Deus, né, enfim, ele também começa ali, ele fala do, traz o Will Smith, né, questão ali de marketing e tal, publicidade, mas, ele fala muito de Deus, às vezes a gente se julga, porque que as coisas acontecem, né, porque que eu perdi tal pessoa, então, é um filme legal para você, né, reviver, entender o que que está acontecendo, está meio sem esperança. Outro que eu gosto muito, é o Diabo Veste Prada, né, que é um filme, assim, mais cômico, mas ele também fala muito, assim, da questão de estratégia, de desafio, de você superar, né, de você ter novas visões, e agora tem um último ali, que é o estagiário, que ele é bem indicado, assim, nessa questão de, ah, ele acaba sendo o estagiário da empresa, numa loja que vendia todo muito online, mas era um cara que trabalhou a vida inteira, como, né, administrativo, como se fosse um contador, e ele foi lá, com ótimos conselhos, fez o negócio tirar, então, quer dizer assim, nunca é tarde para começar, então, também é um filme, assim, bem massa, que eu indico para vocês estarem assistindo. Série, gente, Game of Thrones é básico, assim, para assistir, é, né, é muito estratégia, né, é o jogo, né, dos tronos, já fala o nome, então, super indico, tipo, tem, tem umas partes pesadas ali, mas é, é bem interessante, só que você tem que olhar sempre com o olhar do, do teu negócio, assim, ah, vou assistir só para descontrair, não, acho que muita coisa que você vê, você consegue tirar um lado, né, produtivo, né, então, Game of Thrones, eu acho muito interessante a questão da estratégia, Vikings também fala muito de liderança, tipo, o quanto ele consegue ser líder, né, e persuadir todo aquele, povo, e tem uma última ali, que é uma série, assim, tipo, bem rápida, mas ela fala totalmente marketing, que é Emily em Paris, até achei, assim, meio, ah, não vou assistir, deve ser meio infantil, mas não, ela acaba falando muito de, de venda, de produto, de marca, de persuasão, de estratégia, e principalmente rede social, então, assim, claro, ela não é um negócio, assim, tão sério, uma série, assim, bem descontraídinha, assim, bem adolescente, mas se você pegar, e olhar, com o olhar de marketing, você vai enxergar muita questão ali, muitos gatilhos interessantes, para você usar no dia a dia. Ah, bem interessante, você ouvi, até vi umas vezes ali na Netflix, né, eu acabei não clicando, porque... é muito bovinha, né, mas eu acabei assistindo, achei, tem um lado bom, e, tipo, seriado, tem o Shark Tank Brasil, que é muito bom, para quem é, é ligado em negócio, né. Então, agora, nós gostaria de saber de você, que você nos contasse, uma história marcante, que tenha vivido. Ai, agora que eu encho os olhos d'água, aqui nos outros. Olha, então, temos histórias, eu acho que, questão profissional, os eventos me chamavam muita atenção, assim, sabe, tanto quando, eu vi bastante esses eventos, na questão da Bernoulli, da convenção, então, você vê, tipo, tinha 300 pessoas envolvidas, você fazer tudo aquilo acontecer, tipo, meu Deus, aquela adrenalina na pele, assim, correndo a ver, é muito massa, muito massa mesmo. Então, mas, assim, a live mesmo do Purse, foi o que, tipo, me superou muito, porque eu revivi um pouco, o que eu vivia lá na Berlanda, quando a gente fazia os eventos, só que, eu estava à frente, estava sob o meu comando com a Carol, né, então, assim, a Carol estava lá, na frente, lá, apresentando, que nem comentei com vocês ali no início, eu estava a mil por hora, eu corria atrás da câmera, coloca esse passionador, agora coloca esse vídeo, agora coloca, foca ali, e agora eu desfile, sabe, eu tive aquilo nas minhas mãos, e, tipo, eu me senti, nossa, muito poderosa, que era a palavra, né, do evento, né, empoderamento feminino, então, tipo, eu me senti muito dona desse que eu estava fazendo, então, para mim, assim, foi de realização profissional, foi um dos momentos mais top, assim, mais massa que eu vivi, foi esse reconhecimento, foi fazer acontecer, e ver que, tipo, deu tudo certo, sabe, e pegando na mão, junto com a Carol, foi muito bom, sabe, que eu sei que se ela fizesse sozinha, não ia ser tão bem feito, como se eu fizesse, então, tipo, ali, juntou e deu certo a mistura, então, assim, foi um negócio, assim, que me deixou muito realizado, e outra história, assim, que essa já é mais emotiva, até esse final de semana, eu estava pensando, o que eu vou compartilhar com eles, porque, acaba que a gente, não vivi muitos anos de vida ainda, mas a gente acaba passando, assim, por experiências, só que, indo até na casa da avó, domingo, por lá visitar ela, né, eu vou estar com seus 72 anos, a gente tem um cuidado especial, ela também me ajudou a me criar, e tal, então, ela é minha mãe também, e eu sempre admiro muito, assim, porque a gente não espera deles, que eles tenham uma visão do que a gente faz, enfim, né, tipo, a gente é a netinha dela, e deu, mas a gente não, não espere que ela tenha aquela visão, do que a gente faz, que a gente trabalha, e chegando lá, ela foi me contar, liguei para tua irmã, e sabe, que bom, vó, ela se formou, até falei para ela, esqueci de avisar a senhora, ela disse, não, mas eu sabia, eu escutei na rádio, não, escutei na rádio, tua mãe falou, pedindo lá, oração, agradecendo que ela tinha se formado, aí liguei para a Lini ontem, e daí, ela começou a contar a história, e tipo, já foi chorando, coitadinha, assim, meu Deus, a mãe de vocês, no caso, a gente tem seis, a vó teve seis filhos, né, a mãe de vocês, é a mais humilde que tinha, né, a com mais dificuldade, mas dos meus netos, até agora, foi vocês que me deram, né, o, que se formaram, você hoje, você já se formou, você já, ela não sabia falar o nome do meu curso, você já é formada, hoje você trabalha até no banco, você é orgulho da vó, e agora tua irmã, vai cuidar de gente, tua irmã virou enfermeira, então assim, ver a minha avó, na inocência dela, na simplicidade dela, sabe, ter orgulho da gente, enxergar tudo que a gente passou, e daí ela contou, tipo, ela contando ali, né, pra quem tava junto, ela disse assim, eu sei quando essas meninas sofreram, quando elas andaram na estrada, eu não dormia aqui, ficava pensando que as minhas netas estavam na estrada à noite, então, pra mim foi assim, uma coisa que me tocou muito, sabe, ver que a minha avó, do jeitinho dela, conseguiu enxergar o quanto a gente, né, tá conquistando, e tendo o nosso espaço, então assim, pra mim foi, nossa, não dá vontade de chorar, não, pra mim foi muito emocionante, sabe, ver que ela reconhece as conquistas, e que é isso que a gente queria, né, dar orgulho pra eles, fazer jus aos ensinamentos, a todas as virtudes que eles passaram, ser pessoas com valor, ser pessoas que trabalham, que a gente sempre fala assim, nossa, o que é, é teu, é teu, o que é meu, é meu, o pai sempre falou que o certo é o certo, então, a gente siga muito os ensinamentos deles, e a gente tem, tenta, né, honrar o nome da família, então, pra mim, acho que foi a coisa mais tocante que aconteceu, ultimamente, foi ver a vozinha lá, falando tão bem de nós, enxergando isso, mas e se ela falar em nome do pai, da mãe, que eu sei que iam falar a mesma coisa, eu sei que eu tô no caminho certo, quando eu escuto isso. Olha, que legal, tipo, até, pra eles deve ser um, uma forma de reconhecimento, por tudo que eles passaram, pra te dar a oportunidade de vir, pra cá, pra estudar, né, uma conquista da família inteira, né, sim, a gente sente isso, né, que a minha mãe, depois ligou, né, e a avó contou, sabe, o vozinha, repete a história, contou a história também pra ela, a mãe disse assim, eu não podia dar o melhor pra eles, tem pra mim, tem um monte de pessoas, eu não podia dar a roupa de marca, podia coisa de marca, mas eu sempre prometi que o conhecimento, a gente ia dar o estudo, né, como eles falam, eu sempre ia dar o estudo pra minhas filhas, e ainda tem, tem meu irmão, né, que tá lá no sítio ainda, ela disse assim, e pra esse aqui eu também vou dar, porque é o que a gente consegue deixar, ela disse, eu não vou deixar a maior fazenda, a maior, né, estrutura, eu vou deixar conhecimento, com isso eu nem sei que eles vão se virar, então assim, eu, eu sempre penso assim, como eu sou grata, né, pela família que eu tenho, tipo, podia não ser no meio de quem for, mas eu sou realizada pela mãe que eu tenho, pelo pai, pela avó, enfim, por esse ciclo que eu tenho em volta de mim, porque são pessoas que reconhecem, sabe, do valor que a gente, do esforço de cada, de cada dia, e eu sei que eles são orgulhosos, porque a gente tá fazendo o que, talvez, eles não tiveram oportunidade, nenhuma, até um quadro novo aqui, acabei pulando, é a indicação de uma viagem, algum passeio que você fez, você gostaria de compartilhar, um lugar que você foi e gostou bastante, assim? Ai, eu não pude viajar muito nessa vida, mas alguns lugares eu, que eu conheci, eu gosto bastante, até teve um que, início do ano a gente foi, coincidiu ali, que era aniversário do meu namorado, era aniversário nosso de namoro, e eu disse assim, vamos de novo, porque eu sou muito de, eu marco muito cheiro e gosto, então assim, quando eu lembrava daquele lugar, eu lembrava do gosto daquele, daquela comida, aquele café da manhã que tinha lá, então, até foi a convenção, aquela que eu comentei, da Celera Vendas, aconteceu lá em Gaspar, no Fazenda Parca Hotel, então assim, foi um lugar divino, é um resort, é um dos mais premiados que tem, e eu fui trabalhando, então tipo, não aproveitei, não aproveitei, como o povo diz, né, então aproveitei, as refeições ali, mas não curtiu, até o que a gente estava, 1.200 né, trabalhando, e eu ali, disse assim, não, eu vou voltar aqui, para curtir, como hóspedes e tal, então esse ano, a gente teve a oportunidade de ir, e estava ainda melhor, do que já conhecia, assim, um lugar que eu, tipo, adoro, principalmente para quem tem família, lá, curtir, é divino, entre outros lugares, que daí eu acabei visitando também, com a empresa, o lado boa, que a gente viajava assim, não era sempre, mas uma vez no ano, a gente ia em algum lugar ou outro, para fazer os eventos, então também, transitiza, uma cidade linda, Urubici, né, são cidades que eu, tenho um porquê, né, elas tem propósito, tem um histórico, então é bem interessante, eu aconselho a visitar, mas ali, o Fazenda Parque Hotel, é, tipo, um dos lugares, assim, favoritos, que eu conheci, e eu tenho o sonho de ir, para Irlanda, eu até falo para o Ângelo, disse assim, ah, eu não vejo a hora, assim, de a gente conseguir fazer uma viagem fora, porque eu amo os filmes, de romance, tudo passam lá, e naqueles pub, tomar um, naquelas cerveja, é um lugar que eu tenho, cerveja verde, aham, eu tenho um sonho de conhecer, ele fala, mas não fala assim, Leandro, eu falo, a gente vai para a Europa, que é mais chique, mas eu quero ir lá, então são lugares, assim, que, que tem um, um tchan, né, que dá vontade de a gente viajar e conhecer. Onde que a gente te encontra nas redes sociais, em qual arroba? O arroba? Então, são várias arrobas, temos o arroba do projeto do Purza, e até quem estiver interessado, fique à vontade, a gente é um, uma comunidade, está aí para abrir, né, para quem quiser participar, que é o Purza Experience, não vou soletrar, mas depois a gente deixa ali, né, uma chamadinha, para o pessoal interagir, e a minha página, né, de marketing, que é a Jéssica, a Jéssica, de um marketing e propaganda, que eu estou misturando. Essa daí é a profissional mesmo da agência. Aí eu tenho o meu pessoal, até foi, acho que podia ter sido uma sugestão, para a gente ter debatido, que é uma das principais perguntas que eles fazem, ah, por que que eu tenho que ter duas redes sociais, uma, né, então eu me sinto mais à vontade em pôr tudo que, né, do meu pessoal na minha, pessoal não misturar na profissional, mas é bem, pode, mas é mais ou menos isso, então daí eu tenho a Jéssica pessoal, que daí lá não tem nada filtro, lá eu do jeito que eu sou mesmo, né, o meu dia a dia, que daí é a Jé, Karine e Dil, né, aí essa é a minha pessoal, mas se o pessoal quiser interagir, também pode entrar em contato com vocês, vocês repassam, né, importante que estamos, estamos online sempre. Para quem quer, então, achar você ali, a gente segue você nas mídias sociais, pode procurar ali nos nossos seguidores ali, que vai ter você ali. Com certeza. Em nome da equipe, então, gostaria de te agradecer pela tua presença aqui, pelas tuas histórias, foi muito massa, conhecer um pouco mais, além do marketing ali, de tudo que você faz, foi muito gratificante, vai agregar muito conteúdo ao nosso projeto, foi muito bom, obrigado mesmo. Ai, que bom, eu mais uma vez agradeço aí o tempo de vocês, porque eu acho que, porque eu acho que, né, ter o tempo de escutar uma pessoa, enfim, é muito importante a gente ver que isso nem sempre acontece, as pessoas, né, estão cada vez mais, né, singular e não no plural, então, fiquei muito feliz mesmo com o convite, me senti muito importante, né, todos os meus amigos ali, ah, você que chique, você vai lá, eu disse assim, pois é, né, então, tô bem realizada, acho que isso comprova mais uma vez, que a gente tá indo no caminho certo, que não é à toa que vocês me, né, me convidaram pra estar aqui, espero que eu tenha contribuído, tanto pra quem for ouvir, como com vocês aqui, me, estou à disposição, assim, sou uma pessoa muito pra frente nessa parte, tipo, não vou cobrar pra conversar com ninguém, sugiro ideia, enfim, tá com alguma dificuldade, quer saber uma opinião, sou super parceira pra gente sentar, tomar um chope da savagem, uma cerveja, vou fazer um sushi, né, enfim, né, assim, eu acho que conversar, trocar ideia, é muito importante, principalmente na época que a gente vive, que tá, né, tá muito, eu tô aqui pra vender meu digital, como dizem, né, meu negócio é digital, mas eu ainda, a gente precisa conectar mais as pessoas no físico, né, tem que unir essa comunicação. Isso ainda, pra agregar forças, né, pra chegar mais longe, que tem muito igual, você falou assim, a concorrente, né, existe, existe área pra todo mundo, né, a ideia do projeto mesmo nosso é ter essa lacuna que as pessoas não escutam os outros, então a gente chegou pra suprir uma necessidade que o pessoal não valoriza muito o produto local, então nós aqui com a nossa estrutura, com o nosso jeito, né, não profissional às vezes, mas a gente tenta trazer as pessoas pra contar histórias, e isso agrega muito pra nós, é uma coisa assim que a gente não tá ganhando dinheiro com isso, mas o conhecimento que a gente tá tendo com esse projeto vale cada momento aqui, escutando e aprendendo cada dia mais com quem vem aqui, né, e a tua história foi uma que agregou bastante pra todos nós, é um assunto que teria mais 3, 4 horas aí pra nós comentar, pra próxima vez que a gente trazer a Carol, você vai estar convidada, e também pra frente a gente vai te chamar de volta pra fazer outra entrevista contigo, com novas experiências, né, novos projetos, então é muito legal ter você nos projetos, com certeza agregou muito, né, então fica aí o convite pras próximas vezes, e a Carol já tá, já tá agendado aí, tá firmado, fazer acontecer. É isso aí galera, chegamos ao fim de mais um episódio do meu podcast, curta e compartilhe nas mídias sociais, conta o que achou dessa história, precisamos do teu feedback pra melhorar, e encontramos vocês na próxima quinta, até lá. Tchau.